Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberti aqui de novo para mais um episódio do SapiensCast e hoje eu estou muito empolgado, como sempre, mas em especial porque é algo que eu estudei bastante antes desse episódio. Não sei se bastante, porque é algo que tem muito tempo, mas eu estou aqui com o Jean Feijó, cara, professor de Jiu-Jitsu. Não só isso, são várias coisas, mas eu estava procurando alguém para falar sobre esse assunto, como eu falei, já me interesso por ele há um tempo e de todas as pessoas que eu conheço falaram, cara, fala com o Jean Feijó porque o cara é empolgado no assunto, porque ele curte, além de ser professor. Então, cara, obrigado por estar aqui de verdade, muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade e realmente eu amo o Jiu-Jitsu, é a minha vida e tenho o maior prazer de falar disso. Que da hora. Eu vou começar então com uma pergunta, como a gente falou, a gente pergunta algo aqui e depois, seja o que for. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a história do Jiu-Jitsu. Eu acho que tentar uma ordem cronológica e da onde que ele inicia a história? Da onde que começa? Certo. Tem muita história em YouTube, livros, revistas que você vê, mas eu confio muito no trabalho que um amigo meu fez, um pesquisador, Fábio Kiu, e um professor aqui de Blumenau, o professor Padial. E eles estudaram a fundo, tudo em base de documentos, né? Então eu sigo a história que eles me passaram e realmente confio muito nisso. E aí muita gente fala que o Jiu-Jitsu começou na Índia com os monges, mas historicamente a gente sabe que a religião budista não admite nenhum tipo de violência, né? Por mais que o Jiu-Jitsu seja arte suave e não existe nenhuma comprovação histórica que ele tenha começado na Índia. Então o que a gente acredita que realmente veio do Japão, foi desenvolvido lá, era arte praticada pelos samurais e englobava tudo, diversos tipos de modalidades. Tinha golpes traumáticos, tinha armas e a parte de solo, de luta em pé também que a gente hoje ainda mantém no Jiu-Jitsu. Tá, que era um pouco do que a gente conversou antes de que ela foi desenvolvida no Japão exatamente por quê? Porque na época do Japão feudal, vai me corrigindo, foi um pouco do que eu li. Existiam esses combates por espada, por lança e existia um momento que era inevitável de combate corpo a corpo. Então ali foi criada essa necessidade e desenvolvida essa arte. Claro, mais em treino, né? Tu comentou. É, o Japão se envolveu em muitas guerras, muitas batalhas internas e com outros países, né? E eles sempre tiveram muito forte a arte marcial lá, a gente sabe, é o berço das artes marciais, né? E o Jiu-Jitsu era praticado, o Jiu-Jitsu englobava tudo, na verdade, mas a parte de solo era mais utilizada nos treinamentos, né? Porque nos combates se utilizavam muitas armas e aí no treinamento usava bastante golpes de contato justamente pra não machucar, não diminuir a quantidade do exército, né? O exército, os caras não se acabando. É, e aí acabava que isso se utilizava mais no treino nesse período e no período que tava em paz, né? Pra se manter treinando, se manter ativo. Mas os combates eram principalmente usados armas, né? Nos combates. E daí, desenvolvido isso no Japão, como é que ele chegou no Brasil? Então, aí a partir de um certo período, que eu não vou lembrar a data pra te falar agora, como eu te antecipei. Cara, isso que eu estudei ontem, eu não sei a data, então... É, a partir de um período começou a meio que ser marginalizado no Japão os samurais, né? Meio que foi crime imperial treinar as modalidades praticadas pelos samurais, eles tiveram que se esconder, sumir e aos poucos foi caído no esquecimento a prática, mas se mantinha. Só que o método de treinamento era meio rude, né? Era bruto, era uma pessoa que gostava de lutar, praticava, daí alguém queria aprender, ela virava sparring da pessoa, apanhava, 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 até o ponto que ela aprendia. E ali começava, depois bateu em outra pessoa pra ensinar. Então, pouquíssimas pessoas sobreviviam a esse método, né? Ou se dispunham a isso, né? Ou se dispunham a isso. Como é que eu aprendo? É. Porque os samurais, a profissão deles era a batalha, era a guerra, né? Mas se você não tem isso como um objetivo principal, passar por todo o sofrimento que eles passavam, realmente era difícil que eles voltavam. Mas olha, deixou os caras muito fortes. Muito, muito. A ponto que hoje a gente apanha da vida a todo momento, então no fim... Voltou a ser muito útil. Exato, voltou a ser muito útil, exatamente. E aí, foi aos poucos caindo em esquecimento, mas de Gorokano, que era um cara muito à frente do seu tempo, assim, realmente mente muito aberta, ele enxergava o quanto que o Jiu-Jitsu tinha pra agregar na vida das pessoas, além da parte física e a parte de luta. Ele começou a ver, realmente trazia mais confiança, mais controle emocional e, meu, diversos benefícios, mas, daquele jeito que era ensinado, não tinha como ensinar pra outras pessoas. Ele queria desenvolver um método em que ele poderia ensinar pra qualquer pessoa, independente de idade, de faixa etária ou de aptidão física, né? De biotipo. E aí, ele pegou a arte marcial Jiu-Jitsu e eliminou algumas coisas que ele achava que eram muito lesivas, né? Como as armas, tirou as armas, tirou os golpes traumáticos e tirou uma série de movimentos meio que escolheu o que ele achava interessante de deixar e criou uma arte marcial nova, que seria o Kano Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu Kano da academia dele. E ele começou a ensinar desse jeito e viu que realmente tava dando um resultado legal, ele conseguiu atrair muita gente, tava fazendo crescer o nome e ele resolveu difundir essa arte marcial pelo mundo. E aí, ele começou a utilizar o nome de Judô. E aí, ele teve vários campeões que ele mandou pelo mundo inteiro, pra vários países, pra ensinar o Judô, pra ensinar dentro da metodologia dele. E entre eles, um dos principais atletas que ele tinha era Mitsui Maeda. O Jigoro Kano, ele é um cara com grande conhecimento, mas ele não era muito ligado à parte de competição do Judô, de luta. Ele entendia a importância da outra parte filosófica, a parte espiritual e psicológica da luta. E ele tinha grandes atletas que aí sim faziam os desafios e as lutas pra mostrar a eficiência da arte que ele tava desenvolvendo, ele tava lapidando. E aí, entre eles, o Mitsui Maeda viajou pelo mundo, passou por vários países, antes de vir pro Brasil nos Estados Unidos. Aonde ele participava de muitas lutas, fazia combate, fazia desafios, sobrevivia desse jeito. E sempre estudando outras artes marciais juntos, outros estilos de luta. Existia muito essa luta, não existia ainda o que a gente sabe hoje de MMA, mas existia uma batalha entre uma arte e a outra, né? Pra às vezes, a alguns pontos, tentar demonstrar qual que era mais eficiente. Sim, mas principalmente, e na maior parte do mundo, era uma coisa combinada. Ah, é? Não era um combate verdadeiro. Tanto que, até hoje, eu não entendo como é que nos Estados Unidos se lotam ginásios pra ver telecats, pra ver aquelas lutas combinadas, arranjadas, aquele espetáculo. Não, e é socado o estádio. Não, socado. Os caras são loucuras, os caras inventam uns golpes malucos. Os caras ganham milhões, ganham muito dinheiro. Trampolinha aquele, pra mim é um trampolinha aquele, o ringue assim, os caras, é cadeira. Tem jogo de videogame desse negócio até hoje? Tem, é muito forte, muito forte isso, eu realmente não entendo. Cara, o ser humano adora ser enganado, né? A gente ama, eu não sei porquê. Eu acho que essa é a explicação. E aí, isso era muito forte no mundo inteiro, essas lutas combinadas. E eu não sei dizer, Mitsui Maeda, se ele chegou a fazer alguma luta, sim. Mas ele realmente entendia do esporte sério, né? Mas era muito forte isso no mundo. E no Brasil, realmente, tentou-se fazer a coisa séria, fazer a luta realmente desafiou acontecer. E aí, Mitsui Maeda teve várias influências e ele participava de desafios. Que Jigoro Kano era contra. Não contra, mas ele não permitia que os atletas dele participassem de desafio contra a arte, porque ele queria trabalhar muito mais o lado filosófico, espiritual junto e esportivo do jiu-jitsu, né? Entendendo que não teria mais a aplicação da parte marcial, a parte de guerra, né? Eu entendo, mas talvez sem o que o Maeda fez, não trariam as pessoas pra fazer. Talvez assim, eu tenho que fazer um pouco desse mal que o senhor não gosta pra atrair as pessoas, pra daí sim tu poder mostrar o que tu realmente acredita. Porque talvez não era tão... não se vendia tanto pras pessoas, o filosófico... Imagina se hoje em dia já é difícil, imagina na época. Eu sempre falo isso, os grês que realmente difundiram o jiu-jitsu pelo mundo através de desafios, fizeram uma coisa que eu não faria, eu sempre digo isso. Só que se fosse comigo não teria desenvolvido então, porque teria morrido, né? A maneira que eles fizeram talvez não seria ideal hoje em dia, mas foi o que realmente mostrou a eficiência da nossa arte marcial, né? Talvez foi um mal necessário, talvez, eu tô supondo. E aí como o Maeda não poderia fazer desafio utilizando o jiu-jitsu, ele usava o nome de jiu-jitsu, de lutador de jiu-jitsu. E ele trouxe várias outras influências de outras artes também. Chegando no Brasil, ele entrou, foi fazer uma disputa no circo, que esse circo, se não me engano, era do Gastão Gracie, pai do Carlos. E ele fez umas lutas lá e ficou amigo do Gastão, porque o Gastão também era envolvido com política exterior também. Diplomata, acho que ele era diplomata. Isso, ele era diplomata. E aí os dois ficaram amigos e o Gastão pediu pra ele ensinar o filho dele, Carlos, a treinar jiu-jitsu, porque era muito ativo, hiperativo, e era difícil controlar o Carlos em casa. E foi aí que começou a história do jiu-jitsu no Brasil, né? Com o Maeda ensinando o Carlos e outros professores também. Teve... acho que era Jacinto Ferro, se eu não me engano. Ah, sim, eu vi também. Tinham outros atletas lá que ele ensinava, que ministraram a aula durante um tempo e começaram a espalhar o jiu-jitsu pelo Brasil. Mas realmente quem fez o grande trabalho e realmente fez acontecer foi a família Gracie. É, eu tenho uma frase aqui, que isso eu peguei quando eu li. Quando abriu a primeira academia do Carlos Gracie, que ele abriu, o slogan era... Se você quer ter um braço quebrado, procure a academia Gracie. Exatamente. Era assim que eles... Pô, se o Maeda vista isso na época e fala assim, é louco, mano, porra. Jigoro Kano, Jigoro Kano. Jigoro Kano, desculpa. É, realmente, eram esses os desafios que eles faziam. Então eles trouxeram uma arte marcial relativamente nova, né? Daí vieram do Pará pro Rio de Janeiro. E Carlos não abriu a academia dele direto. Ele primeiro trabalhou numa outra academia, lecionando jiu-jitsu. Aí depois ele resolveu abrir a dele. E aí ele começou a querer difundir a modalidade. Mas como é que ele vai fazer? Ele era um cara pequeno, magro. Como é que ele vai dizer que ele poderia ensinar a luta pra alguém? Aí a estratégia que ele encontrou foi de fazer desafios. E aí na época tinha-se muito menos entretenimento. Era muito comum ter desafios no Brasil. E a capoeira dominava. Tinha a capoeira, que era muito forte. Tinha os estivadores, que eram caras fortes, que usavam muito trabalho braçal e, portanto, fortes. E ele desafiava esse pessoal. Falava assim, ó, se você se acha forte e quer ter um braço quebrado, quer apanhar, venha no cautal. Aí eles pediam que usassem palitópico. Eles usavam muita técnica de estrangulamento. E aí começaram a vencer. Cada luta que eles venciam, mais pessoas se interessavam pela modalidade de jiu-jitsu. E daí foi que começou a se difundir até o UFC, que hoje ganhou o mundo inteiro. E o jiu-jitsu hoje é praticado, acho, quase no mundo inteiro já. É, o jiu-jitsu, o que é legal, assim, porque tu comentou, saiu do Japão por um propósito, chegou no Brasil. No Brasil ele foi difundido inicialmente com a luta, com o combate, mas ele se aperfeiçoou de uma forma que virou o Brazilian Jiu-Jitsu, que nem a gente estava falando. Os caras chegaram a um ponto de criar ou evoluir a arte da luta, que hoje no mundo inteiro as pessoas falam mais sobre o Brazilian Jiu-Jitsu do que o Jiu-Jitsu, né? Exatamente. Eu acho que foi a única história de nacionalização de uma arte marcial que um país adotou e realmente transformou ela a esse ponto. Porque no Japão o Jiu-Jitsu meio que morreu e perdeu espaço para o judô. Porque o método de ensino, né? Era novo e imagina, se o Jiu-Jitsu quis espalhar pelo mundo, imagina o que ele fez dentro do Japão, né? Claro. Realmente deve ter dominado lá. Só que o Jiu-Jitsu no Brasil se desenvolveu muito mais na parte de solo. Muitos japoneses vinham para o Brasil fazer desafio contra a família Gracie e eles eram muito bons em pé. E aí os Gracie caíam sempre. E por isso, como eles sabiam que eles iam cair, que eles iam tomar queda, eles começavam a trabalhar mais a parte de solo, de guarda, de lutar por baixo. Até um ponto em que eles começaram a trabalhar muito mais a parte de solo do que a parte de luta em pé, de derrubar. E aí o Jiu-Jitsu tomou um caminho totalmente diferente do judô. Totalmente não, mas diferente do judô. E quando ele foi espalhado pelo mundo, tentou-se usar o nome Gracie Jiu-Jitsu, que acabou não dando muito certo, mas ficou conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro. Cara, tem um dos... Assim, quais são as maiores figuras do Jiu-Jitsu brasileiro hoje? Hoje? Dos Gracie, por exemplo. Cara, da família Gracie é uma lista enorme. É, vai dar uns 20 minutos de episódio, mas assim, veio do Carlos ou o Hélio, para eu entender. O Hélio era o... Eles eram irmãos. Cara, tem uma discussão hoje em dia nesse ponto, assim, que vamos falar como você falou aqui, falar com o que quiser falar. Não tem o politicamente correto, né? Ah, isso aí. Mas tem a filha do Carlos, escreveu um livro, ó, há um pouco tempo atrás, Carlos Gracie, criador de uma dinastia, que é muito bom. E se você olhar histórias no YouTube, você vai ver algumas entrevistas do mestre Hélio, né? Pô, por favor, galera do Jiu-Jitsu, não quero de maneira nenhuma falar mal de ninguém, né? Mas muitas entrevistas do mestre Hélio falando que nunca treinou Jiu-Jitsu com o Carlos, que ele desenvolveu o Jiu-Jitsu, né? E várias coisas nesse sentido. Meio que tentando minimizar a importância do Carlos. Mas a verdade é que cada um teve uma grande importância, né? O Carlos teve a importância dele, depois passou o bastão pro Hélio, o Hélio fez a parte dele, depois os filhos seguiram em frente, né? Mas a história contada no livro da Reila, que é filha do Carlos, de que quando o Roryon foi pros Estados Unidos, ele era filho do Hélio e tinham alguns filhos do Carlos lá. Então, e o Roryon é um grande empresário, um cara com uma visão, foi criador do UFC. E ele, eu imagino, né? No livro conta que ele pensou assim, pô, se eu falar que eu sou o sobrinho do criador, sendo que os filhos do criador estão aqui, né? Eu não vou ter tanto espaço no mercado quanto se eu vender a ideia de que eu sou o criador do Jiu-Jitsu, seu filho do criador, né? E aí começou a se vender essa ideia, meio que minimizando a participação do mestre Carlos, do grande mestre Carlos, na história do Jiu-Jitsu. Eu acho mais por um fim comercial, assim mesmo, né? É, pô, por uma estratégia. Estratégia de marketing. E família, né? É família, uma família desse tamanho, assim, acho que toda família tem seus debates, imagina uma família de campeão, que deve ter um ego, muitos devem ter um ego desse tamanho do mundo. Cara, o Jiu-Jitsu dá muita confiança, deixa muito confiante, então tu imagina uma família gigantesca. Que tava expandindo e que não tinha evoluído ainda, talvez, a parte mental e filosófica do que é o Jiu-Jitsu hoje em dia. Exatamente. O que eu vi em alguns vídeos é que o seguinte, aí tu talvez possa me ajudar, mas entre o mundo do Jiu-Jitsu, o que menos aparecia que era o Rickson Grace, todo mundo dizia que ele era o melhor disparado e era o unânime. Não sei se era isso mesmo, eu vi o Joe Rogan falando um pouco sobre isso. Só pra eu fechar ali aquela parte do Hélio e do Carlos, por favor. Então, assim, o Carlos, ele trouxe o Jiu-Jitsu pro... Trouxe não, mas ele desenvolveu o Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, e aí foi espalhando também pelo Brasil com os irmãos dele, o Gastão, o Jorge, vários outros que também são meio esquecidos, mas, por exemplo, o Jorge Grace tem mais luta que o Hélio, por exemplo, que o Mestre Hélio, mas ele era um cara que não era disciplinado e teve alguns atritos com a família já naquela época. Então, o Mestre Carlos teve uma grande importância, mas em um determinado momento a esposa dele começou a ficar doente e ele começou a estudar sobre alimentação. Tô vendo uma época em que ninguém se falava de alimentação na parte esportiva, ele já trabalhava a parte alimentar com os atletas, com lutadores, e foi estudar sobre o benefício da alimentação no tratamento da doença da esposa dele. E ele meio que abandonou a academia com o Mestre Hélio, o Mestre Hélio cuidando. E o Mestre Hélio já tinha uma visão diferente, mais general, mais rigoroso, de combate, desafio, e fez realmente virar um exército aquela família e os seus alunos. Então, cada um teve o seu grau de importância que é incontestável. Se falar quem é o principal não teria como dizer. Não, a família toda... É como tu disse, se talvez um não tivesse feito a parte do que ele fez, ninguém seria o que eles são, eles não seriam o que eles são. Aí, por exemplo, o Mestre Hélio começou, o Carlos fazia lutas também, depois o Jorge, Hélio começou a lutar. Aí, quando o Hélio já não estava mais no auge, o Carson Grace começou a ganhar, depois vieram outros filhos. E aí, a gente sempre ouviu falar do Ross, que morreu de asa delta no Rio de Janeiro, mas que era um cara que, ah, vai ter um campeonato de judô, vamos, vai ter um campeonato de greco-romana, vamos, de wrestling, vamos, todo o campeonato... Ele lutava tudo e ganhava tudo e era o cara que todo mundo falava que não tinha como chegar perto do nível dele. E aí, ele morreu de asa delta, um acidente de asa delta. E aí, depois, o Hickson foi esse cara. O Hickson era o cara que dizem que tem 400 lutas invicto, não existe registro de todas elas, mas que ele tem 400 lutas invicto, é um cara fenomenal, nível de conhecimento de jiu-jitsu, eu passei um treinamento com ele em Florianópolis de dois dias, assim, o cara, um samurai, assim, tu parece, só falta tu ver aquela energia em volta dele, assim, que o cara é sensacional. A aula dele, assim, ele pega, ele vai mostrar uma técnica dele e fala, olha só, vem cá, faz alguma coisa aqui em mim. O cara fica tentando fazer a coisa nele e ele te explicando. Aí, depois, ele faz no outro como se fosse uma criança, assim. Tipo aquela criança tentando te bater e tu segurando a cabeça dela, assim, ela nem chegando perto. A impressão é essa, sabe, cara, é uma coisa realmente absurda, assim, um conhecimento de jiu-jitsu que ele tem. Ele até tem um programa que ele ensina no mundo que ele chama de jiu-jitsu invisível. São técnicas que tu realmente não consegue entender o que tá acontecendo se tu não praticar e ele não te falar, sabe? O cara é sensacional. Mas o que você falou de ele ser menos falado hoje em dia é que ele teve uma passagem triste na vida dele, né, quando ele tava no auge da carreira, o filho dele foi encontrado morto na Califórnia, se eu não me engano. Acho que foi na Califórnia. Não, foi em Nova York. Ele morava na Califórnia e foi em Nova York. E aí, depois disso, ele parou de lutar e aí a vida dele esportiva, não teve mais tanta visibilidade, mas no mundo do jiu-jitsu. Eu te falei antes que eu ouço muito o podcast do Fábio Gugel. Fábio Gugel fala muito dos treinamentos dele, né? Fala que às vezes ele pegava assim, na época, o jiu-jitsu era só no Rio e poucas outras cidades tinham. Ele chamava todos os principais atletas que tinham, ele finalizava cada um duas vezes. Ele tipo chamava, vem cá, aí vinha, finalizava, a primeira pode dizer que foi sorte, finalizava de novo, aí trocava, pegava o outro. E passava por todo mundo e de uma maneira absurda assim. Mas por, e assim, ele não era um cara grande, né? Da família era um dos maiores. Mas é, em perspectiva da família. É, isso. Ele deve ter 1,75, 1,80 talvez, eu não sei dizer exatamente. E por aí, uns 80, 80 e poucos quilos. Tanto que ele não lutou o UFC, porque ele era grande demais. O Roryon queria botar no UFC alguém pequeno pra ganhar dos grandões. E se colocasse ele, poderiam dizer que era por causa da força física, né? Aí foi escolhido o Royce, que era menor, mas leve, pra poder realmente mostrar como o mestre falava, que o pequeno pode ganhar do mais forte, né? É, isso. Pô, eu acho que vale a pena a gente entrar. Mas da família, cara, meu, tem grandes nomes. Depois teve na parte competitiva, o Roller, que é irmão do Hickson, ganhou muitos campeonatos. E o último, o Grace, que se destacou muito, foi o Roger Grace, que acho que tem 10 ou 11, não sei exatamente, títulos mundiais de jiu-jitsu. Hoje, assim, claro, eu não quero nem focar tanto no UFC, que já difundiu tanto, assim, mas o que eu acho legal de tu pegar essas pessoas, que a gente tava falando do Hickson ou do Carlos, que o Carlos já se preocupou com a alimentação, sei lá, vamos jogar 1930, 40, talvez, estamos chutando, mas o Hickson, ele já era um cara que eu acho que ele se diferenciava também pela questão do yoga, pela questão de outras preocupações, que mostra a evolução não só da arte marcial em si, mas de tudo que cerca ela, né, eu acho que tu é uma pessoa que prega bastante isso, eu já vi que tu falou, assim, a gente falou sobre alimentação, sobre o psicológico, e isso eu acho, me interessa muito no jiu-jitsu, assim, É, esse é um grande ponto do jiu-jitsu que é interessante, né, e a gente falar disso, né, na época que eu acho que ninguém falava, ou pouquíssimo se falava sobre alimentação pra atletas, o mestre Carlos já tava estudando, já os atletas dele tinham que dormir certo, tinham que se alimentar certo, ele trabalhava muito a combinação de alimentos, esse alimento combina com aquele, então ele tinha um estudo muito aprofundado em cima disso. O Hickson, na época, naquela época, talvez década de 70, 60, não vou saber, 70, 80, não sei dizer exatamente, mas ele já fazia ginástica natural, já fazia treinamento específico de luta, que é o treinamento funcional que muita gente faz hoje, né, então, fazia yoga, falava de respiração, sempre que tu vai falar com ele, ou a técnica da luta, não sei o que, ele é assim, tem que respirar certo, ele sempre foca nisso, respirar certo, respirar da maneira certa, e no seminário dele, ele falou um negócio interessante, que ele fala assim, as pessoas se preocupam um pouco em respirar, mas se vai pouco oxigênio para o teu cérebro, tu fica burro, e aí tu erra, né, então, um cuidado de estar sempre respirando, para estar sempre raciocinando da maneira correta, tomar a decisão correta, porque no jiu-jitsu, a tomada de decisão é muito rápida, e tu errou uma vez, já, às vezes, não recupera mais, não recupera mais na luta, mas isso está, é, por exemplo, o fato de respirar, eu, é uma técnica, que depois que a gente começou a fazer os episódios, eu faço, enquanto tu está falando, eu fiz yoga um período, mas, do jiu-jitsu, eu também já tinha lido muito sobre isso, do, porque eu sou ansioso, falo bastante, eu falo rápido, hoje em dia, estranha quem não é, né, é, então, mas, exato, e isso mostra o quanto, o quão preocupante é lá na frente, porque se as pessoas não entenderam o quanto isso vai causar problemas psicológicos, frustrações, e isso vai expor no corpo diversas formas, enquanto tu estava falando, eu fico, é como técnica para mim, não é assim, só respirar normal, eu estou estrategicamente respirando, e me concentrando, porque eu também tenho que manter uma conversa de alto nível, eu tenho que manter no mesmo nível que tu está passando a informação, eu tenho que estar ligado. Legal, eu fiz yoga durante um tempo, com um grande professor Leandro, e aí ele falava o seguinte, que era legal para a gente pensar nele, assim, eu não vou lembrar dos números agora, exatamente, mas, o ser humano fica tantos dias sem alimento, tantos dias sem água, mas não fica tantos minutos sem respirar, né, ou seja, o principal fonte energética realmente é a respiração, então a gente tem que estar o tempo todo cuidando disso, e não é só estar respirando, mas estar respirando da maneira correta, absorvendo o oxigênio da maneira correta, da maneira que tu puxa, tu solta, tu mantém, o quanto que tu solta, as pessoas quando estão ficando mais ansiosas na luta, começam a ficar ofegante, o ar mal entra, já sai, não se renova, não aproveita da maneira certa, vai fadigando mais rápido, quando tu consegue manter um controle emocional e respiratório, tu consegue muito mais tomar decisões mais tranquilas e mais calmas, e o jiu-jitsu ensina isso, e tu leva isso para a tua vida fora do tatame também. O jiu-jitsu eu acho que é a única arte marcial, que ela necessariamente, ela não tem uma agressão direta, ela é... A gente fala que é a arte suave de quebrar ossos. Perfeito. É uma boa definição. Porque a tradução de jiu-jitsu é a arte suave, né? Mas assim, eu não sei se está se referindo a golpes traumáticos. Também, mas assim, o que que eu vejo? Eu vejo que o jiu-jitsu, ele é uma espécie de superpoder. Superpoder não físico só, psicológico, tudo, a gente vai entrar, mas... Quando eu comecei a ler um pouco sobre a história, quem sabe jiu-jitsu, cara, tu é uma outra pessoa. Tu não tem noção do poder que tu tem de experiência de poder desarmar uma situação, não agressivamente, de algo que esteja acontecendo, tu sabe agir e poder ter o controle de decisão, de que se uma pessoa quer te agredir, tu poder falar assim, não, eu decido se eu permito ou não, ou se eu te devolvo. Eu simplesmente posso controlar, segurar a pessoa e falar, ó, controlar para que algo aconteça, para que eu chame alguém. Entende? Para mim parece meio que um superpoder, por quê? Porque ela é uma arte, tu vai me dizer se eu estou falando besteira ou não, que não importa o teu tamanho. Então, tu pode ser uma pessoa extremamente pequena e pode ter condições de controlar uma pessoa muito maior e quando tu está num ambiente, as pessoas vão olhar para ti, não vão imaginar que tu tem esse poder, faz sentido? A gente precisa ser uma pessoa de 1,60m. Alguém olha e fala, não, eu posso acabar com esse moleque. Cara, não, eu não tenho ideia, o superpoder que essa pessoa tem de não me prejudicar, mas sim de me controlar e falar, não, não, fica aqui que... Faz, faz todo sentido, tá, isso correto na colocação. O jiu-jitsu, ele dá muita confiança para a gente e a gente às vezes pensa, se for falar do bullying, por exemplo, ou de qualquer tipo de agressão, a gente pensa, pô, o cara que agride é um fortão poderoso e o cara que apanha é um fraco medroso, né, mas o cara que bate é um medroso e o cara que apanha é um medroso que mostrou medo, né, quem é um agressor, quem quer se usar da violência, normalmente é uma pessoa insegura, que ela precisa se reafirmar, se afirmar na frente de outras pessoas e demonstrar que ela pode, que ela tem poder. Quando tu faz jiu-jitsu, tu sente isso todo dia na tua luta, então tu não precisa mais mostrar isso. Essa pessoa que é grossa, que ela precisa se reafirmar, ela não vai, ela vai lá assim, pô, aquele ali eu bato, não conscientemente, né, mas aquele ali eu bato, aquele ali eu bato, aquele lá eu posso apanhar, aquele ali não, então deixa, né, então ela meio que escolhe assim. E quando tu treina muito jiu-jitsu, tu conhece o teu poder, tu conhece, tu já chega num lugar com uma postura diferente, tu porta diferente, tu fala diferente, então a gente fala que tu não é escolhido como vítima, quando a gente dá o curso de defesa pessoal pra mulher, porque o agressor, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, e a gente sabe que o nosso corpo fala mais do que a boca, né, então a maneira como tu se porta, como tu tem tua postura, como tu age, como tu se apresenta pras pessoas, tudo isso, já o jiu-jitsu faz melhorar na tua vida, sem falar na confiança, de que às vezes numa situação em que eu precise reagir, eu preciso só reagir com uma postura, uma postura firme, com a maneira que eu falo, que eu coloco, e não demonstrar o medo. Talvez se eu tivesse demonstrado medo em várias situações, teria ido pra via de fato, e ter que mostrar realmente o jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu, ele tá dando tanto benefício, tanta consciência do que tu pode, do teu poder, do que tu realmente consegue fazer, que tu não precisa mostrar ele, realmente tu se coloca na situação de estresse, de uma maneira tranquila, serena, e tu vai ver que pouquíssimas vezes, realmente precisa da parte de luta do jiu-jitsu, a gente usa a parte psicológica do jiu-jitsu o tempo inteiro. É, e ele, o que tu comenta de tu tá treinando, e tu tá entendendo, e podendo decidir na hora que algo precise acontecer, e às vezes como impedir que aconteça, eu gravei um episódio com a minha irmã que, que passou pra promotora, e ela tava comentando que ela fez um teste, uma simulação da prova oral, e nessa simulação ela travou, e puta, foi horrível, mas isso fez com que na hora, lá no fato, ela soubesse lidar com o psicológico, psicológico, porque ela já tinha vivenciado aquele momento no treino, na prática, e acho que isso faz um pouco de sentido, de tu tá treinando com as pessoas, te dar um certo conhecimento, porque ninguém tá acostumado a ir na rua, ou passar por uma situação dessa, mas todo mundo tá sujeito, a vida é assim, a vida não interessa, a ideologia da pessoa não interessa o que ela pensa, o mundo, sempre vão ter pessoas que não são boas, e tu tem que tá ali, porque essa é a vida, né? Com certeza, a gente é sempre, o nosso cérebro meio que é um enigma, que tá sempre jogando, às vezes contra, às vezes a favor, e se a gente não tem o controle dele, a gente perde a batalha sempre, e o Jiu Jitsu te ensina a dominar isso, dominar essa confiança, esse poder que todo mundo tem, só que o Jiu Jitsu faz florescer, e os grandes, os principais ensinamentos que a gente tem, as nossas crenças, as nossas verdades, elas se gravam na nossa cabeça, através de emoções, por isso que, se quando tu é criança, teu pai falou, seu burro, te xinga, aquilo é muito mais forte, do que hoje alguém falar assim, pô, tu é um cara inteligente, é, verdade, e não muda mais aquilo que foi gravado, de uma maneira de emoção forte, e no Jiu Jitsu, tu tá o tempo todo, lidando com emoções, às vezes tem um cara pesado, em cima, te amassando, te finalizando, não consegue nem mexer, tu tenta parar, respirar, tentar sair dali, achar uma solução, né, ou, tu olha um adversário maior que tu, assim, não pensa, pô, será que eu vou ganhar dele, tu pensa, pô, como é que eu vou ganhar dele, o que eu vou fazer, vou fazer isso, aquilo, um jogo estratégico, sabe, e é tanta emoção que tu lhe dá, de sair da euforia, uma situação ruim, uma montanha russa emocional, assim, o tempo inteiro, e isso vai gravando na tua cabeça, porque eu falar pra ti assim, cara, se tu cair, tu tem que levantar, tem que ser perseverante, né, é legal, é bonito, mas não serve, não adianta, agora tu vai treinar, o cara que te jogou no chão, te finalizou, tu tens que levantar, cumprimentar ele de novo, aí ele vai de novo, tu vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, né, e aí, pô, tu aprende na prática, o que as pessoas têm ensinado na teoria, e através de emoção, e aí fica uma verdade muito forte na tua cabeça, que realmente começa a vivenciar isso dali, o jiu-jitsu dá um poder muito grande pras pessoas. É, um poder, e teve um amigo meu que falou que, ah, o jiu-jitsu é um xadrez físico, eu falei, eu acho que não, eu acho que é mais complexo, porque o xadrez tu tem as regras, no jiu-jitsu, como ele é uma constante evolução, que nem tu tá falando, cara, tu pode mexer o cavalo de uma forma diferente, por quê? Porque tá aprendendo formas diferentes, surgindo novos movimentos, que nem, ele é uma arte que tá em constante evolução, né, acho que é um... É, quando alguém fala pra mim que jiu-jitsu é um xadrez físico, eu também não gosto. É tão mental quanto o outro, cara, é um xadrez igual ao outro, Ele é mental, só que o xadrez tem as regras do jogo, que tu não consegue mudar. E a parte física do jiu-jitsu, a gente pode falar, as técnicas seriam isso, o cavalo vai em hélio, o bispo vai assim, 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 como movimenta, mas agora tu pensar assim, o que que ele tá querendo com o espião aqui? Ele vai pra tal que área que ele vai? E esse é o grande jogo do jiu-jitsu. Tu olhar uma luta de iniciantes, me perdoem os iniciantes, mas tu vê uma embolaceira assim, blá 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 blá, né, e aí tu olha uma luta de faixa preta de alto nível, os dois ficam olhando, aí bota a mão, o outro tira a pegada, né, porque a luta acontece dentro da cabeça. Assim, eu tô sempre, o tempo inteiro pensando, o que que ele tá querendo, pra onde ele vai, eu vou fazer um movimento tal, porque ele vai fazer isso, e aí eu vou fazer aquele, entendeu, um jogo estratégico, que é fascinante, porque a gente começa o jiu-jitsu, lutando pra treinar o jiu-jitsu, contra os instintos humanos, né, por exemplo, um golpe, uma situação no jiu-jitsu é a montada, aonde a gente monta em cima da pessoa, na parte de defesa pessoal, pra bater, pra desferir soco, cotovelada, na parte do jiu-jitsu esportivo, pra finalizar. Quando eu chego numa situação dessa, por exemplo, em quem não sabe o que fazer, ele vai te empurrar e tentar te tirar de cima, aí ele estende o braço, tu finalizando o braço, ele deixa o pescoço exposto, tu finaliza no pescoço, aí quando tu vai lutar com alguém que sabe jiu-jitsu, ele já vai se fechar, defendendo o braço e o pescoço, aí tu já tem que pensar, pô, o que que eu vou fazer, pra ele tirar o braço dali, pra eu atacar o braço, ou pra pegar as costas, pra fazer uma outra posição, e aí tu tem que criar situações, pra chegar onde tu quer, e aí é que torna tão fascinante, que faz ser um xadrez mental, como tu falou. Que louco isso. E só pra falar também, antes a gente tava falando da defesa pessoal, eu acho interessante isso, tu falou de, que o jiu-jitsu, tu pode dominar outra pessoa sem machucar, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando a gente tá falando de defesa pessoal, porque as vezes a defesa pessoal, é um estuprador, querendo agredir uma menina, mas as vezes é uma festa de família, um tio bêbado, alguém alterado, que tu não quer machucar, tu só quer imobilizar, e fazer aquela pessoa se acalmar, e o jiu-jitsu atende as duas pontas. Exatamente. Ah, eu assim, depois do que eu li, eu fiquei, puta que, como é que eu nunca fiz jiu-jitsu antes? Ainda, né? Ainda. Ainda. É uma situação que tava lembrando do Leandro, e do Roger ali, que são mais conhecidos, no dia da graduação de faixa preta deles, eu não tinha nem ideia que eles faziam jiu-jitsu, por exemplo. Nunca comentavam assim, nunca chegou aquela coisa, então tu vê que a pessoa realmente te faz pra ela, não faz pra alguém. É, eu acho que... E a... Por falar no Roger, né, pra galera se familiarizar, é um grupo de amigos que a gente tem, de empresários, que eu dou aula particular pra ele já há nove anos, se eu não me engano. A gente já tem essa parceria. E a proposta deles era de começar o jiu-jitsu, mas de uma maneira um pouco mais tranquila, porque eles não tinham a visão de esportiva e de luta, eles gostavam da modalidade, queriam praticar o esporte junto e se desenvolver nessa área, né? Mas já lutaram o campeonato, já ganharam o campeonato, são duríssimos, todo mundo que vai treinar com eles fala, pô, os caras são muito duros, são muito fortes. O Leandro, o Roger, o Ricardo, meu, a galera é muito dura, e já lutaram um campeonato grande, ganharam várias lutas, realmente... Ah, mérito deles e teu. Mas quando o negócio é legal, e quando é bom, e quando a pessoa entende o propósito, acaba terminando dessa forma. Eu, por exemplo, não fazia nada de exercício, zero. Eu comecei, comecei, hoje é sete dias por semana, não consigo. Então, tu acaba gostando, se empolgando, e é inevitável, o campeonato é uma consequência porque tu treina, tu se instiga. Isso mesmo. E essa visão, né, que eles tinham de fazer um trabalho um pouco mais calmo, diferenciado no início, é a visão que muita gente tem, que vou entrar numa academia, vou apanhar, que é aquele monte de pit boy, aquela coisa que era antigamente, né, que o vale tudo fez parecer. Criou isso, né? Porque eu até enfrento esse problema na minha academia hoje. O que o jiu-jitsu quis fazer? Quis mostrar que era eficiente. Então, ele começou a fazer desafios, como a gente falou antes, né, e aí chegou um ponto que outras modalidades começaram a querer testar a confiança. Ah, vou lutar contra o atleta do karatê, do kung fu, de outras modalidades. E foi mostrando que realmente era eficiente, né? Perdoa minhas outras artes marciais, mas jiu-jitsu é a mais eficiente do mundo. Porque a gente, tiveram vários campeonatos, vários, o UFC começou assim, eram modalidades contra modalidades. E o Royce Gracie ganhou os primeiros, aí todo mundo começou a fazer jiu-jitsu. Então, hoje, o UFC que a gente vê, todo mundo faz jiu-jitsu, todo mundo faz boxe, faz trocação, faz tudo. Mas, quando era modalidade contra modalidade, o jiu-jitsu sempre tinha uma vantagem. Porque se tu for olhar uma briga de criança na escola, acaba de rolo no chão. Acaba, exato. Animais, acabam se enrolando. É extintivo do ser humano. E aí, o soco, o chute, ele tem um poder a uma certa distância, longa e média. mas a curta distância é as imobilizações, as torções, as chaves que realmente funcionam. Não, eu realmente, eu acredito que o jiu-jitsu, ele, ele com certeza é mais eficiente, mas eu estava vendo um dos vídeos ontem e o Joe Rogan, ele comenta, assim, que tem um, tem um amigo dele que era atleta, profissional de jiu-jitsu e queria entrar no MMA. Ele falou, cara, tu tem que entender um pouco de lutas em pés. E ele falou, cara, ele era o melhor atleta que eu conheci, um dos que estavam dispostos a entrar, mas entendia só de jiu-jitsu. Ele falou, cara, tu tem 80% talvez, mas tu tem que entender que assim, o que tu brinca com as pessoas no chão, tem gente que brinca em pé. Então, tu precisa, pelo menos, se tu quer ir para o MMA, vai, mas entende pelo menos um pouquinho, porque tu entende que tu começa de um lado do ringue e ele do outro. Então, tu tem que vencer esse espaço, mas a partir do momento que tu rompe isso, claro, isso a gente fala de... Porque quando a gente está falando da eficiência do jiu-jitsu, a gente fala, pô, o jiu-jitsu é feito para que o mais leve, o mais fraco possa vencer o mais forte, mas não em 5 minutos, no round de 5 minutos, não em 15 minutos de luta, né? Tem uma luta do Hélio Gracie com o Waldemar Santana que durou 3 horas e 40 minutos. Meu Deus! Então, na época que o Royce lutou UFC, as lutas eram um tempo corrido, sem regras, tinham pouquíssimas regras, que eu não lembro quais são agora, mas tipo dedo no olho, algumas coisas assim, que não podia, mas eram lutas corridas sem tempo. Hoje o UFC, os eventos de MMA, eles têm tempo, né? Têm tempo de round. Então, começou uma luta, até tu fazer a aproximação certa, conseguir colocar para o chão, chegar numa posição boa, já acabou o round, aí recomeça em pé. Então, complicou. E aí a gente fala que o wrestling é o fiel da balança, né? Que define quem vai ficar em pé, quem vai ficar no chão, né? E aí chegou no chão, o jiu-jitsu domina, em pé as partes de luta de trocação dominam, né? Hoje, quanto tempo levaria para um faixa, para chegar em uma faixa preta? É que assim, eu acho que varia, né? Mas se eu fosse pegar uma, vou tentar botar um cenário em que se é uma pessoa que treina cinco vezes por semana com foco, começou do zero, e agora toda semana eu estou treinando, e estou me dedicando, tendo aula, assim, pura suposição, porque depende da pessoa, depende da habilidade da pessoa de foco. O mínimo, a gente não tem um limite para a faixa inicial, uma quantidade mínima de tempo para a faixa inicial, que é a faixa branca, mas se fica em média na faixa branca um a dois anos, aí depois a azul tem um tempo mínimo de dois anos, a roxa de um ano e meio e a marrom de um ano, então tu vai ficar no mínimo aí uns cinco anos para partir para a próxima, para chegar na faixa preta. Tem a atleta, o Caio Terra, se eu não me engano, pegou a faixa preta dele em cinco anos, alguns outros que são fenômenos e ganhados grandes títulos. Exceção à regra. São exceções à regra. Mas nós, seres humanos normais, meros mortais, de sete a oito anos, mais ou menos, mas com muita dedicação, e a faixa preta é para poucos, poucos chegam lá. É, legal, é bom que tu falou sobre isso, que a gente conversou um pouquinho antes de gravar, mas o quão importante e o quão difícil é dar uma faixa preta para as pessoas. Cara, bem difícil. Eu já perdi aluno por causa disso, de não ter dado a faixa preta. Até na sexta-feira passada, a gente fez uma graduação lá na academia, graduei a minha esposa, mais duas meninas a faixa preta e um outro professor. Mas por mérito, né? Por mérito. Não, se eu estou brincando porque para a mulher é difícil. Se tu não desse a faixa preta, como é que eu chegar em casa a falar? Na verdade, tadinha, ela passou mais sofrimento que os outros. Eu fui mais rigoroso com ela do que eu sou com a maioria, mas porque ela também acaba sendo mais cobrada do que a maioria por ser minha esposa, né? Mas eu até comentei isso quando eu fiz a graduação, que eu sinto como se eu estivesse assinando de avalista, né? Sendo fiador de uma pessoa, sabe? E aí eu estou colocando meu nome junto porque antigamente era muito difícil chegar na faixa preta. Hoje já tem bastante pessoas que são. Então antigamente falava assim, pô, sou faixa preta de jiu-jitsu. Já é um grande diferencial. Mas hoje tu fala assim, ah, sou faixa preta de jiu-jitsu. A pessoa vai te perguntar assim, se for no meio do jiu-jitsu, ela vai te perguntar de quem? Quem é o teu professor? Quem te deu a preta? Aí, dependendo de quem a pessoa fala, tu já vai ter uma visão diferente sobre aquela pessoa. E aí eu penso assim, pô, como é que eu vou dar faixa preta para alguém que se envolve em briga ou que não tem uma postura ética que haja de uma fé, né? Então eu sempre espero que um aluno meu que ganhe a faixa preta, que ele faça uma luta dura, não precisa ganhar sempre, mas que aonde ele entre no mundo que vá lutar com faixa preta, que ele faça uma luta dura, consiga lutar bem e que na rua ele seja visto como uma pessoa de bom caráter, né? É isso que a gente espera de um faixa preta. E às vezes os alunos não entendem que por um motivo ou por outro não chega, né? Eu tive casos de aluno que saiu da minha academia para pegar a faixa preta com outra pessoa, mas porque eu não... Eu não tinha confiança. Qual era o propósito dessa pessoa em ter a faixa preta? Será que era realmente merecer ou... Exatamente. É complicado. E às vezes foi um favor para ti. Foi, graças a Deus. Eu estava falando e o que que acontece? Tu não... A faixa preta que tu entrega para essas pessoas, a tua vida depende do teu negócio que é a tua academia, as tuas aulas, os teus alunos. Um cara que não honra a faixa preta e faz talvez alguma cagada prejudica financeiramente o teu negócio, o teu ganha-pão, né? Com certeza. É muito arriscado, realmente. E a gente sempre que está próximo de uma graduação de faixa preta, a gente começa a analisar e pensar, né? Pô, mas a pessoa é assim, assim, será que está na hora? Será que merece o amadurecimento? E infelizmente vão ter pessoas que não vão chegar. Mas o jiu-jitsu ele é uma seleção natural nesse sentido, sabe? Na nossa academia, cara, a gente tem um clima muito de família, é muito legal. E até depois, lembra de eu voltar nesse ponto, que é um ponto interessante que eu gostaria de falar de família. Boa. Mas, na academia entra todo o perfil de pessoas, cara. Tem gente que vai para emagrecer, para qualidade de vida, tem gente que vai para esporte, para competição, tem gente que vai porque quer brigar, quer bater nos outros, e aí tu vai perceber a índole das pessoas. Só que quando ela chega na academia, tu já vai sentindo isso. E aí tu vai... O professor sempre tem as estratégias dele, né? Que ele vai direcionando, e aí a pessoa vai vendo que ou ela aprende a ser humilde e muda essa visão que ela tem, ou que ali não é o lugar para ela. porque um cara que é de um ego muito elevado, ele não admite perder para alguém mais magrinho, menor, ou para uma mulher, né? Ele não admite tomar um sufoco, tomar uma pressão. Tu percebe, assim, tem o aluno que está no treino, ele quer só as lutas fortes, luta dura, e tem o outro que quer só pegar as pessoas que ele consegue bater, que ele consegue ganhar, e aos poucos a gente vai conseguindo enxergar, lapidando e direcionando para que a gente consiga tirar o melhor de cada um, né? O juiz tem esse poder de tirar o melhor de cada pessoa. É, é que tu criou esse ecossistema, ele é responsabilidade, assim, tu criou, seria diferente se tu entrasse num meio onde estivesse cheio de pessoas que o propósito fosse dar porrada nos outros. Então, esse meio ia te expelir, mas como tu foi criando pessoas, tu é a maioria como se fosse aquela tua comunidade, aquela tua família, aquela pessoa vai tentar entrar nessa família e diz, tu tem os mesmos valores que a gente, tu compartilha dessa humildade, de todo o propósito da arte. Não. Então, o sistema, o ecossistema vai começar a expelir. Ele mesmo, ele mesmo expelir. É, vai passando essa seleção natural e a gente vai vendo as pessoas entrando, saindo. E ao longo dessa minha jornada eu aprendi a ser muito tolerante, O jiu-jitsu tem esse poder de deixar tu mais tolerante. Então, às vezes tu vê que a pessoa, ela é daquele jeito, não por mal, né? Não é uma pessoa necessariamente má, mas ela teve um aprendizado errado, uma cultura errada, talvez ela foi muito agredida, ela passou por grandes problemas. Como a gente falou antes, ela é inseguro, então ela precisa se reafirmar de alguma maneira. Então, às vezes, como eu falei ali, por exemplo, o aluno que escolhe só quem ele ganha na luta, é porque ele não tem confiança. Mas aos poucos ele vai ganhando essa confiança e ele vai vendo, pô, isso aqui não é o melhor pra mim. A melhor luta pra mim é aquela luta dura, luta difícil. E ele começa a buscar e melhorar esse lado também, né? Teve um artigo, pode baixar o ar um pouquinho, por favor, eu tô com um pouco de frio aqui, quase tremendo, cara. Não, porra. tem um artigo numa revista americana que fala disso, das grandes mudanças que o jiu-jitsu traz na nossa vida. E eu percebo isso diariamente na academia, porque o cara entra pra lutar, aí ele vê assim, porra, mas eu tô pesado pra lutar com esses caras, eu vou baixar o meu peso. Aí começa a cuidar da alimentação. Aí, meu, tô morrendo no gás, vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou me alimentar melhor, vou dormir, vou buscar fazer outra atividade. Galera quer treinar todo dia, final de semana não tem, vou correr, vou surfar, vou fazer alguma coisa. Aí no final, o jiu-jitsu foi o que fez ele mudar um monte de outros hábitos na vida dele, e que no final nem era o foco principal. Ele veio por um motivo, mas trouxe tantas outras coisas pra vida dele que fez ele virar uma outra pessoa. O jiu-jitsu tem esse grande poder agregado que, como eu te falei quando a gente começou o nosso bate-papo, eu gosto de falar disso, porque a gente vê muito a eficiência, e aí que eu tava voltando ali, que eu tava falando da minha academia, quando eu comecei a trabalhar na cidade, tinha um outro professor que é um dos maiores professores da cidade aqui, o professor Marcos Cunha, que hoje é meu amigão, mas a gente era muito concorrentes, uma concorrençadinha, né? Sim, sim. Ele fazendo tudo pros alunos dele ganharem dos meus, eu fazendo tudo pros meus alunos ganharem dos dele, o Romelito, inclusive, é aluno dele e é meu amigo, e a gente hoje, pô, tem uma amizade muito legal mesmo, e no começo eu precisava mostrar assim, pô, meus alunos são tão bons quanto dele, então a gente começou a trabalhar muito com parte de competição e em eventos grandes, divulgar isso, né? Só que o percentual dos alunos que competem é média de 3% a 5%, e aí às vezes as pessoas não vão na academia porque pensam, meu, lá é lugar só de atleta, só de luta, né? Mas se tu for nos meus treinos, cara, tem às vezes mais mulher do que homem, um monte de pai de família, advogado, médico, empresário, são pôs que são realmente atletas de competição. E o mais legal é isso, né? Como a gente falou dos nossos amigos incomuns, são empresários, médicos, outra profissão na vida, só que eles batem de frente com os atletas, lutam de igual pra igual e tem um nível de jiu-jitsu altíssimo. E tem um estilo de vida, uma qualidade de vida absurda. Exatamente. Cara, que massa. É muito legal. O que te fez entrar no jiu-jitsu? Eu não te perguntei isso. Onde que tu falou jiu-jitsu é... Foi o UFC. Sério? Na verdade, eu sempre gostei de luta, né? Acho que todo menino brinca de lutinha quando criança é natural, né? Minha filha é menina e brinca pra caramba, né? É induzida pelo pai, claro. É, mas assim, eu sempre gostei muito de brincar de luta, sempre fiz muita atividade, eu fiz capoeira também antes de fazer jiu-jitsu. Eu tinha um grande amigo que fazia judô, que depois foi virou meu aluno de jiu-jitsu também, né? Quando eu era criança ainda e aí quando eu tinha uns uns 15 anos, não mais, talvez uns 16, 17 anos por aí, eu vi o UFC a primeira vez. Um vídeo, uma fita cassete ainda, né? Não, VHS, um VHS e aí eu olhei, pô, como é que esse cara magrinho aí tá ganhando dos caras grandes, né, cara? E eu pequeno, né? Era um o que? Um UFC 1? Os primeiros lá? Os primeiros UFC, o UFC 1. E eu sempre fui pequeno, né? Pra maioria era o menorzinho da turma, a galera chamava de Janzinho, né? Aí eu digo, meu, eu tenho que aprender isso daí, né? Porque no soco não vai dar. Aí eu vou aprender isso daí. E aí queria que queria fazer, mas a gente era de uma condição bem baixa, bem difícil, não conseguia, mal conseguia sair do meu bairro e não tinha. Aí quando eu comecei a trabalhar fora com 18 anos, né? Mais pro centro, aí tinha uma academia e eu comecei a praticar daí. Quando eu tinha 18 anos, tive que dar uma paradinha, depois voltei e aí nunca mais parei. Graças a Deus, nunca mais parei. Então, isso que é legal do jiu-jitsu, a gente falou sobre como ele é uma arte que tá em constante evolução, porque a todo momento tá aprendendo formas diferentes de sair, formas diferentes de mobilizar, talvez o oponente. E me assimila muito com a vida, assim. A gente comentou sobre o fato de uma pessoa chegar hoje e falar, ah, eu faço jiu-jitsu, já cheguei na faixa preta. Ah, não, não quer dizer que tu dominou uma arte. Bem longe disso. Nem perto, tem pessoas que estão há anos, há 20 anos na faixa preta, que estão todo dia buscando, evoluindo. E isso me faz pensar muito eu mesmo, assim, porque com... Ou ser humano, qualquer pessoa hoje que tem acesso à porra da internet, na verdade, que é o que aconteceu hoje no mundo. A molecada tem 24 anos e acha, não, eu descobri como é que a vida funciona. O mundo tá tranquilo, eu sei, agora tá ganho. Aí chega, faz 30 anos, cara, que imbecil que eu era com 25. Eu não faço ideia do que eu... Quero voltar lá com a cabeça de agora. É, e ainda, ou seja, e eu acredito quando eu tiver que, sei lá, com 40, 40 depois eu falo, cara, eu ainda tenho muita coisa pra aprender. E eu vejo isso muito, talvez, no jiu-jitsu, né? Sim. É, quando, é como tu falou, quando teus pais falavam isso pra ti, tu não acreditava, né? Não, falavam, é, para, fala besteira. Faixa Preta é um recomeço. Eu pensava, é pra ti que tá nela, pra mim. Quando eu chegar lá eu vou estar felizão da vida. E aí tu chega, tu vê assim, cara, não mudou nada, eu sou faixa preta agora, mas eu tenho que continuar treinando, evoluindo. E eu tenho, tô completando, vou completar a final do ano, acho que 11 anos de faixa preta. E aí, tenho 9 de jiu-jitsu, né? Pra fechar os 20 anos. E, cara, eu aprendi muito mais na preta do que eu aprendi até chegar nela. E, realmente, é um aprendizado. Tanto que, essa questão das faixas coloridas, esse monte de faixa é coisa de ocidental, né? No Japão, ou tu é branco, ou tu é preto. Ou tu é aluno, ou tu é professor. Antigamente, né? E não existia esse negócio de graduação, de subir. A gente tem essa necessidade... Você é só pra fazer o pessoal não desistir hoje em dia, pra sentir que tá... Tem essa necessidade de saber, de ter um reconhecimento. Então, foi se criando as faixas coloridas, né? Mas, realmente, cara, tu tem um entendimento até chegar na preta. Daí, a hora que tu chega na faixa preta, tu vê, pô, realmente é um caminho diferente, é muito mais coisa. Tu começa a entender mais o lado filosófico, mental, psicológico do jiu-jitsu e, realmente, começa a abrir um novo mundo dentro do jiu-jitsu. É fascinante. Quando a gente fala... Pode... Não. Cara, tá tudo certo. É um mundo fascinante. Hoje, quando eu falo pras pessoas, eu olho elas me olhando, eu sei que elas estão pensando assim, é demagogia. Mas, realmente, a faixa preta é um recomeço, cara. É um recomeço e... Tanto que no jiu-jitsu, na maioria das artes marciais, não é a última, né? Eu peguei... Isso. Tu ganha listras também, né? Eu peguei a faixa preta, né? Vou ficar 31 anos de faixa preta, depois vem a vermelha e preta, mais sete anos, se eu não me engano, depois vermelha e branca, aí que vem a vermelha, que é a última faixa daí. Meu, quantas pessoas que a faixa vermelha tem no país? Ah, não sei te dizer quantos, quantos, mas tem poucos, poucos. O Luiz Fux, ele é faixa coral de jiu-jitsu. Faixa coral de jiu-jitsu. Que massa. Tem vários outros grandes, grandes nomes que... Agora assumiu a presidência. Presidente, presidente do STF. Tem grandes nomes aí que são faixa vermelha, faixa preta de jiu-jitsu que as pessoas não sabem e que são gratos, né? No discurso, o Fux agradeceu a comunidade de jiu-jitsu e o que o jiu-jitsu fez por ele. Mas, então, olha que louco, porque o jiu-jitsu, eu acredito que dentro do... do... Como é que eu posso chamar? É o teu... O ginásio, não... Academia. Academia. Tu tem pessoas de diversas, sei lá, diversos credos, cores, ideologias, o que quer que seja. Dentro daquele ambiente, tu consegue unificar uma hierarquia de respeito em que as pessoas se entendem, vivem numa harmonia que é impressionante porque tu tá falando de um ambiente que é combate. e as pessoas ainda conseguem sair dali em paz, um cumprimentar o outro e... É, cara... É maluco, assim, eu tô tentando... É maluco, mas aí tem um detalhe que o jiu-jitsu, as artes marciais são incríveis nesse ponto, né? Até um grande professor, o Fábio Gujá, falou uma frase que eu achei fantástica, que ele fala assim, o jiu-jitsu pode até não te mudar, mas ele mostra quem tu é. Quando tu entra no tatame de kimono, não importa lá fora se tu é médico, empresário, policial, se é rico, pobre, qual classe social que tu é, tu tá entrando pra lutar ali e aí tu encontra com pessoas de diversos tipos e a gente vive num mundo muito estigmatizado, né? Então, muito rotulado. Então, tu olha o cara lá e tu já pensa, pô, esse cara é assim, 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 né? O empregado olha o patrão como inimigo, né? E o paciente olha o médico também como rival, advogado. É esse negócio que a gente vê tudo rotulado. E quando tá dentro do tatame, não, cara, ele é teu parceiro de treino, ele tá te ajudando a treinar. Talvez hoje tu dê um sufoco nele, amanhã ele vai dar um sufoco em ti, ele vai te agradecer igual. E uma coisa que o jiu-jitsu tem de diferente da maioria dos esportes, né? E algumas artes marciais é a proximidade, o contato físico. Quando eu fiz faculdade de educação física, a professora falou assim, é... Tentem promover pros seus alunos as atividades atividades em que eles têm um contato físico, que encostem um no outro, porque o mundo tá faltando isso hoje em dia. Mais do que nunca! E aí eu pensava assim, pô, minha atividade é isso o tempo inteiro? Né? As pessoas olham o contato físico como ruim, né? Muita gente falou, pô, a tua modalidade é ruim, depois é ruim na cabeça das pessoas que pensam assim, porque o contato físico ele faz a tua imunidade aumentar, né? Quando tem contato com bastante pessoas, o esporte já faz, mas o contato físico faz mais. Ele cria uma proximidade, uma humanidade que tem gente que tem mais contato físico com pessoas da academia do que com pai, com mãe, com esposa, com filho em casa. Claro, sem dúvida. Teve uma passagem legal de um praticante de judô que é amigo meu que ele treinava judô aí o pai dele começou a treinar ele, criança, o pai dele levou ele pra treinar aí depois começou a treinar ele falou assim, cara, eu vi que o professor abraçava mais meu filho do que eu. Aí eu comecei a treinar pra poder ter esse contato dela. E essa proximidade, esse contato que a gente tem cria um laço de amizade, cara, que tu não vê em lugar nenhum, assim. Tu vê na academia alguém é campeão ou acontece alguma coisa tu vê todo mundo comemorando, feliz pela pessoa, né? Às vezes... Cara, tem muito campeonato mundial, tu vê muitas federações ficam bravas porque dois amigos chegam na final e eles não lutam. Hoje em dia acontece menos por causa das federações começarem a impor regras pra que isso não acontecesse mais. Mas, por exemplo, eu e tu são uns grandes amigos, chega o meu e tu na final do campeonato, cara, eu não quero lutar contigo, vamos criar para o ímpa, tu ganhou, tu fica com o título. Sério? Tamanha a irmandade que o jiu-jitsu proporciona pra gente, cara, é uma coisa impressionante mesmo, assim, tu sente feliz por ver a felicidade das outras pessoas. Acho que o jiu-jitsu é isso. É, e tu deve ver muita gente evoluir como pessoa, isso eu queria te perguntar, assim, de ter visto pessoas que entraram lá, talvez com uma personalidade ou com alguns problemas e isso eu gosto muito, por mais que eu tenha vivenciado pouco a arte marcial em si, não no jiu-jitsu, mas, cara, como ela te ensina, como te dá força mental, como te mostra o como não ser uma vítima, vítima no sentido, assim, do treino, de não culpar o mundo e sim buscar melhorar internamente, assim, uma coisa que eu, pra mim, a mente de um atleta, a mente de quem faz uma arte marcial, eu acho excepcional, acho que as pessoas deveriam, todas as pessoas deveriam ter, praticar alguma arte marcial. Cara, tens toda razão, principalmente jiu-jitsu, né? Isso é uma coisa impressionante, cara, e ele tá muito forte nos esportes individuais e na luta principalmente, porque quando eu faço um esporte coletivo, por exemplo, se eu jogo vôlei, futebol, a gente perde, a gente perde, se eu lutei, eu perco, né? E a gente vive num mundo em que a gente transfere a responsabilidade o tempo inteiro, é muito mais fácil eu transferir, dividir, responsabilidade do que eu assumir o meu erro. Eu dizer que o sistema foi ruim comigo, que eu não tive oportunidade, que eu não tive a ajuda do pai, da mãe, é muito mais fácil a gente se vitimizar. E, porra, tá chato o mundo, tá cada vez mais vitimizado, né, cara? Pra caralho, meu Deus. E no jiu-jitsu, cara, é tu lutando com o cara, tu perdeu, tu perdeu, tu ganhou, tu ganhou, não foi eu, não foi ninguém lá fora, não adianta querer, querer chamar culpado, achar culpados pros teus erros, e isso faz com que tu tenha aquela responsabilidade dos teus atos. E isso mesmo inconsciente, tu leva pra tua vida fora também, esses valores, né? Saber que, pô, o tatame depende de mim, não só na luta depende de mim, mas tudo que eu fiz pra chegar naquele momento da luta, o merecer e não ter, né? E isso é uma questão na faixa muito visível, todo mundo quer, quer a faixa, mas o legal é tu merecer a faixa, né? Tu botar a faixa, tu honrar ela, todo mundo diz assim, pô, tu mereceu aquilo, e não só ganhar por ganhar, ou uma medalha, pô, acabei ganhando aquela medalha lá porque deu, caiu no meu colo, mas não, pô, fiz luta dura, realmente mereci, né? E esse merecimento, a arte marcial traz pra gente, né? E a gente buscar esse merecimento, buscar realmente conquistar o que a gente quer. Eu costumo falar pros meus alunos, Eu tenho, a galera se vitimiza muito, vem todo mundo falar de problema, né? Eu sempre falo assim, cara, o mundo é justo, onde tu tá agora é onde tu merece. Sim, quer estar em um lugar diferente, faz coisa diferente, né? E uma coisa, e a gente usa muito, a gente tem muita auto-sabotagem, e usa muito desculpa. Então, por exemplo, a galera às vezes vem assim, vamos treinar, vamos, mas eu tô com o joelho machucado, vamos de leve, entendeu? O cara já deu uma desculpa pra falha dele, né? E a gente tenta trabalhar tudo isso, não só a parte física, a parte mental dos alunos também. Então, às vezes, pô, o aluno tá com a cara de cansado, de igual, melhora essa cara aí, tô cansado, não importa, mas não mostra que tá, mas eu vou com o dedo machucado, não, então não vai, então tu vai ficar sentado lá, quer lutar, tu vai lutar sem reclamar, né? Não importa o que aconteça. Eu digo com meus alunos, eles vão pra competição, pô, eu tô meio dolorido, eu falei, cara, se tu achar um atleta que lutar esse campeonato que tá 100%, tu me mostra. Meu avô sempre fala, tá tudo bem, ele falou, se eu for reclamar, eu vou passar o tempo inteiro reclamando, então, tá ótimo, mas... E essas pequenas lições, a gente vai levando pra nossa vida fora do tatame também, e depois a gente vê que o físico, eu entrei pra emagrecer, pra lutar, pra ganhar medalha, tu vê que isso fica em segundo plano, todo o resto que o jígitos traz pra nossa vida é muito maior que isso. É, é uma... Eu fico fissurado assim, eu pego coisas do que tu tá falando e eu vejo um outro caminho que eu trilhei que vai se encontrando com os mesmos propósitos, talvez nos negócios, ou lendo, fazendo exercício, que eu fui vendo o ponto de, cara, eu tenho que, eu sou responsável, se as coisas estão me fazendo mal é porque eu tô permitindo que elas façam, ou o fato de eu ter uma derrota em algum negócio, de eu poder pensar que foi simplesmente uma derrota, ou o que eu aprendi, que daí pode ser uma... É uma derrota se eu quiser, né? Exatamente. Porque eu posso pegar exatamente e falar, cara, olha que louco, eu perdi, mas, meu, animal, aprendi duas coisas ali que eu não tinha me ligado, que antes que eu não sabia, então na próxima eu já tô melhor. Então é uma questão mental, eu acho que o jiu-jitsu deve ter muito, é muito disso também. Muito. É, a gente olha o fracasso, o erro como o oponente do sucesso, mas na verdade ele é auxiliar, o oponente do sucesso é a desistência, e quanto mais tu erra, mais tu aprende, claro que a gente não luta pra errar, não luta pra aprender, mas a gente sempre erra. Por exemplo, a galera que gosta de musculação, de hipertrofia, o peso que vai fazer tu crescer de tamanho, aumentar, ficar mais forte, é o peso que tu não suporta, que tu vai fazer um, dez, cinco, dez repetições e vai largar. Se tu pegar alguma coisa que tu consegue fazer muito tempo, tu vai fazer muito tempo, mas não vai te agregar valor nenhum. E no jiu-jitsu a gente acaba entendendo isso, que realmente passar por dificuldade, por batalhas, é o que faz a gente crescer. E a gente começa, não a gostar de batalha, mas a gostar do desafio, sentir um gostinho disso, como essa pandemia que a gente viveu. Cara, o tempo todo a gente não estava pensando, será que vai dar? A gente estava pensando, pô, o que eu vou fazer pra dar? E é isso que eu falo pros meus alunos, não é pensar, será que eu vou vencer, é o que eu vou fazer pra vencer. É isso aí. E tentar, pô, isso não deu, vou tentar outra coisa. Eu digo pra galera, por exemplo, a gente faz, guarda no jiu-jitsu, é uma movimentação de pernas, assim, né? Eu digo assim, quando você puxa, eu tenho que dizer assim, ó, cara, ninguém passa a minha guarda. E se passar, foi sorte. Na próxima não vai, né? E se foi, não vai, na próxima não vai, não vai, ter sempre essa mentalidade. E esse é um ponto que eu acho legal de a gente falar, quando a gente fala de arte marcial, de professor, a gente começa achando que a gente é um treinador físico, né? Mas na verdade, a gente está treinando a cabeça das pessoas. A parte física acaba ficando em segundo plano, porque tu vê pessoas que têm um grande talento, força, tudo pra ganhar ou pra se dar bem e não tem uma cabeça boa, não chega. E outra pessoa que sabe menos, tem menos condição, mas uma cabeça boa chega. Então, eu digo assim, questão não é o que tu sabe, é o que tu faz com o que tu sabe. E é isso que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro no jiu-jitsu. Como criar uma balança entre isso, né? Nunca é só um, né? Nunca é só o físico e nunca é só o psicológico, mas talvez o equilíbrio entre eles, né? Isso. Eu fico pensando como é que é tu treinar, porque assim, tu comentou que a tua paixão é dar aula, né? Instruir as pessoas e tu tem atletas que foram campeões ou disputaram aí campeonato mundial. Como é que é lidar com essa galera? Como é que é a cabeça dessa galera? Eu sou oficiado pela mente de atletas, porque eu acho é algo, não um propósito em cima, não uma ambição, mas um desejo acima de tudo que eu acho muito louco. Cara, é muito legal. Tanto que hoje tu vê muitos atletas fazendo palestras e trabalhos em empresas para levar essa mentalidade de campeão para dentro das companhias, das organizações, né? Isso está muito forte hoje em dia. E é, cara, é fascinante lidar com a cabeça das pessoas. Só que tu tem que realmente ter muito jogo de cintura e saber lidar. Porque um atleta de alto nível, ele tem que ser egoísta, né? E pensar nele. Ele tem que ser confiante. Então, ele tem que se achar, como muita gente fala, né? Ele tem que se achar bom. Ele tem que se achar realmente poderoso. É, e para quem não entende, o se achar não quer dizer que a pessoa não é humilde, né? Exatamente. É uma coisa muito diferente da outra. As pessoas confundem confiança com prepotência, né? E a humildade com se desmerecer. E a gente vê isso frequentemente. E aí, tu tem que tentar trabalhar tudo isso, né? E lidar com isso, com o ego, com a autoestima. Às vezes, tu precisa aumentar a autoestima da pessoa. Às vezes, tu precisa só manter ou também diminuir, fazer ela ver que tem que treinar um pouco mais, que não está tudo tão fácil como ela acha que está sendo fácil naquele momento, mas uma hora vai complicar. E isso é fascinante. Por isso que eu me interessei muito pela mente humana, estudei várias outras coisas além das artes marciais, por entender isso, de que, como a gente falou lá do xadrez, né? Não adianta eu ficar dizendo pra ti que peça que tu mexe e como é que ela mexe. Eu tenho que começar a trabalhar estratégias na tua cabeça. Como é que tu vai chegar na tua vitória com aqueles movimentos que tu pode fazer. E é isso que me fascina no jiu-jitsu. Que louco! Quando tu pega um atleta de alto desempenho, eu estava vendo ontem um seriado novo no Netflix que é Playbook, que é contando cada episódio são treinadores do mundo. Um era o Mourinho, um era a treinadora da seleção feminina de futebol americano. Mas um do Mourinho tem uma coisa que ele fala. Cara, quando ele treinou os melhores jogadores do mundo, ele falou, eu não vou ensinar o Cristiano Ronaldo a bater falta. Eu não vou ensinar ele como fazer uma cabeceada. Eu estou lá para mexer na mente dele e orientar ele para que ele faça isso da melhor forma possível. Porque não tem como eu ensinar isso para um atleta de alto desempenho. E eu falei, putz, faz total sentido. Perfeito. É o que eu falei, não é ensinar ele a fazer, é ensinar o que ele vai fazer com aquilo que ele sabe. Direcionar aquilo. E é isso que a gente trabalha muito e eu acho que toda a comunidade do jiu-jitsu tem que começar a ir nessa linha. Não é só saber jiu-jitsu. As técnicas, não só do jiu-jitsu, mas de... de todos os esportes. Cara, tu quer saber como o Cristiano Ronaldo bate foto, vai olhar o vídeo dele lá, assistir, tu vai ver como ele faz. Tu quer entender uma técnica de jiu-jitsu? Meu, o YouTube tem muito material de técnica. Mas, pô, em que momento que eu uso aquela técnica? Com qual força? Qual finta que eu uso? De que maneira eu distraio a atenção do meu adversário para eu chegar naquela técnica? Esse aqui realmente é o jogo que é fascinante. Que é o... que vai além da parte física ou técnica da luta. a parte estratégica e a parte de controle mental e emocional. Que é o que você tem que fazer com esses atletas de... E tem algum caso específico assim de algum atleta que... Sei lá, de algum campeonato que, puta, foi tenso o negócio e... Cara, pô, tem várias histórias, cara. Tem... Tem algumas passagens. Por exemplo, uma passagem interessante que eu gosto de falar. Tem um aluno meu que lutou um campeonato em Florianópolis e chegou na final da categoria dele e ele perdeu para um atleta duríssimo de fora. Mas perdeu perdendo mesmo, né? Perdeu com prazer, assim, tomou bastante ponto. Ah, legal. Mas por causa de pequenos detalhes que ele fez, né? E é muito difícil quando tu perde para alguém tu ter que enfrentar aquela pessoa de novo. E aí, no absoluto, ele teve que enfrentar o mesmo adversário de novo que tinha vencido ele no mesmo dia. E aí, ele conseguiu entrar com uma cabeça vitoriosa, a gente mudou a estratégia e aí ele atropelou o adversário dele. Aí o cara veio, pô, o que tu fez, cara, da luta anterior para agora, entendeu? Mas uma pequena chavezinha que ele mudou na cabeça dele, ou seja, ele não aprendeu nenhuma técnica nova, não ficou mais forte, pelo contrário. Foi psicológico. Mas o psicológico dele mudou tudo. Uma outra passagem legal, tem um aluno que até ele está parado porque sofreu um acidente de carro, que ele estava treinando há dois meses comigo, mas ele era um cara realmente fora de série, acima da média. E ele assim, ô professor, posso lutar o campeonato? E eu digo, vamos, cara, pode vir. Bora. Porque no jiu-jitsu são divididos por faixas, né? Então se você é faixa branca, você luta com faixa branca, azul com azul, assim por diante, né? Entendi. E aí na primeira luta, ele fez 20 pontos e ganhou a luta, finalizou a luta. Na segunda luta, ele tomou 20 pontos, né? E aí eu disse para ele, olha só, daí ele saiu bravo da luta, daí eu falei, olha, imagina se fosse o contrário, se tivesse tomado 20 pontos na primeira luta, tu não teria a segunda. E aí tu ia sair daqui com a cabeça toda baleada de ter tomado isso, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade de que hoje eu posso ganhar, amanhã eu posso perder, mas de que maneira que eu controlo isso, controlo o meu emocional e que o fato de eu ter perdido de 20 a 0 para ti não quer dizer que amanhã eu não possa te ganhar de 20 a 0, entendeu? Porque o jiu-jitsu ele é muito versátil, é infinito e tem muitas possibilidades. Então eu tentei uma estratégia hoje que não deu, mas eu vou tentar outra e vou achando essa estratégia. Por isso o foco na solução, não se eu posso ganhar, mas o que eu vou fazer para ganhar? E aí a gente vai descobrindo nessa jornada. Tudo que a gente tem falado até agora me mostra realmente como o jiu-jitsu é importante para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para eu saber lidar com os problemas que a vida traz, porque ali dentro eu vou ter um combate, dentro desse combate eu vou ter que pensar, eu vou ter que aprender a respirar, eu vou ter que aprender a manter a calma, a buscar uma solução, a lidar com a derrota e entender que amanhã eu tenho que, essa derrota pode ter sido um aprendizado, que no outro dia eu tenho mais uma e são pequenos, sabe? Parece muito a vida. E ali tem assim, eu te entrego um mecanismo de como tu aprender a lidar um pouco a vida, que é a mesma coisa, são pequenas derrotas, algumas vitórias, aprendizado, e eu gostaria de falar sobre isso. Só que isso vivenciado, né? Esse que é o grande diferencial. Claro, vivenciado, perfeito. Porque eu te falar isso é uma coisa, mas tu vivenciar isso é que é diferente, né? E muito do que tu me falou, eu tenho, algumas coisas eu tenho só na teoria, ou em doses do que eu acredito ser a minha vivência, talvez não na arte marcial, mas quando eu vejo sobre isso, eu penso sobre a necessidade do mundo e principalmente, sei lá, dos policiais. Por exemplo, a polícia eu acho que deveria ser algo, a gente conversou sobre isso, tu treina muitos policiais, tu treina, deve ter gente do exército, ou de qualquer forma, mas eu vejo como isso sendo um pré-requisito que todo policial, toda pessoa do exército deveria vivenciar, ou deveria participar, ou deveria... É um pré-requisito. Eu acho que assim, cara, igual o currículo, quando você vai contratar alguém ou o que você precisa saber para exercer a tua função, eu acho que a arte marcial jiu-jitsu seria, pelo que a gente conversou, eu vou além, eu diria que a arte marcial deveria ser para todo mundo, todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria fazer. E eu participei, não, eu presenciei uma cena uma vez, cara, eu estava vindo trabalhar de ônibus e os policiais foram abordar um rapaz no ônibus e ele saiu, aí os policiais foram para cima de ele. Acho que uns 3, 4 policiais não conseguiam mobilizar o cara, o cara brigando assim, pô, não pode acontecer uma coisa dessa, o policial não pode entrar, vai ter que entrar em 3, 4 para segurar uma pessoa, tem que saber dominar, tem que saber ter a técnica, mas principalmente ter que conseguir expressar na hora de uma ocorrência, a confiança que ele tem, a segurança, às vezes a tranquilidade, eu costumo falar para os meus professores, às vezes a gente pode passar por situações complicadas no treino, mas nunca perder a paciência, porque imagina que eu estou no treino em alguma coisa, um aluno quer bater de frente, discutir alguma coisa comigo, se eu começo a bater de frente, discutir, a gente pede todo o respeito, agora se tem essa tranquilidade, o cara, por favor, só se retire da minha aula, não, só se retire da minha aula, por favor, depois a gente conversa, se você tem essa tranquilidade, a pessoa se desarma, ela não tem nada para combater contigo, então nesse ponto de saber a luta, de saber dominar, fundamental, não se discute, mas de ter a tranquilidade e a confiança para realmente saber lidar com a situação, com a, digamos, o remédio menos ofensivo para aquela situação, que às vezes é só uma postura, uma maneira de falar, já resolve. Perfeito, é o que tu falou, assim, o fato, por que eu acho que deveria ser necessário como tu oferecer um benefício para o teu colaborador, na empresa, eu digo assim, olha, não, cara, 20%, 10% do teu tempo, que eu falei, vai ser treinando, por que? Porque isso é como tu usar um colete à prova de bala, só que eu acho que é mais eficiente ainda, por que? Porque ele vai te ensinar a lidar com situações que eu não, assim, nós somos seres humanos, igual um policial, e assim, eu estou dando a minha opinião, eu não conheço vários policiais, mas cara, a vida desse pessoal é um estresse absurdo, é a vida dele sendo colocada em risco a todo momento, e cara, com certeza essas pessoas têm problemas igual a qualquer outra pessoa, em casa, problema financeiro, problemas pessoais, então assim, porra, é difícil tu lidar com isso, e vendo um pouco do jiu-jitsu, cara, isso vai te ajudar a tu não deixar, às vezes, um dia de merda que tu está na estrada e acontece de ter que fazer alguma operação e pode escalar, e talvez o jiu-jitsu poderia simplesmente ajudar a tu controlar a situação, a tu criar um método de respirar, de pensar, de imobilizar a pessoa a ganhar controle da situação, saca? é uma situação em que a pessoa está alterada, tu conseguir imobilizar ela para acalmar, já resolve, não precisa chegar a ter que bater e chegar a uma agressão mais violenta, por exemplo, e eu cresci numa comunidade mais pobre aqui de Blumenau, então eu cresci ouvindo falar mal de polícia, e aí aos poucos eu fui criando, tendo amizades policiais que vieram treinar comigo e entender o lado deles e ver a postura deles, hoje eu sou fã dos meus alunos que são policiais, eu adoro o trabalho deles, admiro muito, a polícia militar de Blumenau que eu conheço, extremamente honesta e capacitada, as pessoas que eu conheço que treinam comigo, e realmente, o trabalho deles é problema, ele dá com problema o dia inteiro, uma vez um aluno meu falando assim, a galera às vezes fala que na época da outubro de limpar a rua 15 ali a gente é meio grosso, mas cara, eu passo assim, por favor, vai para a calçada, é, não vou, por favor, vai para a calçada, é, então me coloca, aí passa, o cara sai, aí tu vira as costas e ele volta para o meio da rua, ele falou assim, tem hora que não dá para tu agir de uma maneira tranquila, tu precisa realmente demonstrar um pouco mais de força, e as pessoas às vezes não entendem isso, porque dela olha só aquela parte da violência, só aquele finalzinho, pega só um trecho, pega só um trecho da história, mas não vê o todo contexto anterior, e toda a imagem que a polícia tem que passar, a polícia não pode ser muito boazinha, não pode ser muito tranquila, ela tem que passar realmente uma imagem de poder, de força, de controle, que é o papel dela na sociedade, então eu vejo como essencial a prática de luta. Mas olha só, tu tem que manter as pessoas fazendo do exemplo que tu deu, às vezes eu tendo conhecimento do jiu-jitsu, eu imagino que eu conseguiria atuar de uma forma que eu controlaria a situação, se eu não tenho esse conhecimento, eu não pratico arte marcial, eu aprendi, de novo, eu estou supondo porque eu não conheço a vida de um policial, então se estiver falando besteira, algum policial pode depois me corrigir, mas se ele não tem o conhecimento de uma arte marcial ou do jiu-jitsu, e ele precisa fazer isso, como é que ele impõe? Ele vai ter que empurrar a pessoa, ele vai ter que agir de uma forma, olha como isso pode escalar e ele ter que usar a arma, que é o último recurso, ou seja, pode gerar uma situação que, poxa, eu entendo o policial, mas vai sobrar pra ele, porque daí, claro, mídia, todo o Estado vai contra ele, porra, talvez a arte marcial era a melhor forma de tu criar o controle e pronto, tá tudo certo. Exatamente, e várias outras situações, de que, pô, de vizinhos e várias outras brigas de trânsito que a pessoa, às vezes, por achar que não vai dar conta ou que precisa se reafirmar e que precisa responder àquela ofensa, ela reage com uma arma, com, né, e aí estraga a vida de duas famílias e a gente vê aí isso acontecendo cada vez mais, né, e às vezes, cara, tem o Augusto Cury, ele fala uma frase que eu acho muito legal, ele diz assim, cara, se tu vai no açougue e alguém te dá uma carne podre e tu leva pra casa, né, tu deixa lá, por que que tu leva ofensa, por que que tu leva briga, tu leva xingamento, o cara te xingou, cara, não é contigo, deixa o cara, problema dele, deixa eu ficar com ele, né, e quando a pessoa, né, eu vejo por mim, pelas pessoas que praticam Jiu Jitsu, se eu não preciso provar nada, tipo, pô, alguém vem me xingar alguma coisa, eu falo, tua opinião, beleza, agora se eu sou um cara inseguro, eu digo, como assim, aí eu tenho que mostrar que eu não sou aquilo que ele tá falando, e aí acaba às vezes acarretando numa briga, numa violência, né, num caso que não tem, então essa parte da tolerância do Jiu Jitsu é muito forte, e como eu falei nos dois pontos, né, de eu não precisar mostrar pra me passar pra cima de ninguém, e de eu não precisar reagir quando alguém tá querendo se passar por cima de mim, porque eu não vejo necessidade de ter que provar algo que eu sei, e que não tem necessidade realmente de mostrar, né, Porque o Jiu Jitsu trabalha essa autoconfiança também, eu acho que é isso que tu quis dizer também, o fato, eu não preciso me provar pra outras pessoas. Muito, muito mesmo, tu se porta de uma maneira mais confiante, e tu não precisa estar o tempo todo mostrando quem tu é, o que tu mostra, o que tu faz. Que é o que o Hilário comentou, por exemplo, uma galera que faz, acaba, não mostra isso, não faz questão de mostrar pros demais, tem orgulho do que se faz, faz todo dia, faz com os amigos próximos, mas não sai espalhando isso aos quatro ventos, né, E hoje a gente até fala mais, e fala disso, mas antigamente era difícil, tu falava assim, não, faço jiu-jitsu, caralho, não vai me bater então, brigão, cara, essa visão que as pessoas tinham, de violência, de luta, até as pessoas entenderem realmente tudo que envolve na arte marcial, com criança, a gente tem muita criança na academia, e realmente os pais vêm falar do quanto que as crianças mudam, o meu TCC eu fiz em cima de benefícios comportamentais para as crianças no jiu-jitsu, cara, a gente fez uma pesquisa impressionante, e aí eu vejo assim os pais falando, cara, eu não vou botar meu filho no jiu-jitsu porque ele já é muito violento, e às vezes era exatamente o que ele precisava, entendeu, exatamente o que ele precisava. Porque assim, crianças, eu acho que elas são violentas de natureza, criança é maldosa no bullying, qualquer pessoa que, porque a criança, não é por mal, ela tem essa, ela não tem o controle do que eu ofendo ou não ofendo, ela discute, ela briga, é isso que acontece na escola. Então assim, tu quer tirar um pouco da natureza do ser humano, cara, a arte marcial para mim, ela te mostra como controlar isso, como tu saber o que tu não faz, como tu se comportar e canalizar essa energia de uma forma diferente, entende? É, essa questão do bullying é uma questão que eu discuto muito, eu acho que as pessoas sempre atacam do lado errado, como tu falou, sempre vai acontecer isso. Talvez mais, menos, mas eu não vou mudar a cabeça de uma criança que faz bullying, né? À medida que o tempo passa, claro que ela vai aprender, mas vai vir outro e vai fazer bullying também, né? Então eu tenho que mudar da cabeça da criança que recebe, ela tem que entender que aquilo não é para ela, não precisa se preocupar, que não faz mal e que se necessário ela pode reagir e tem como reagir. Esse é um problema que a gente enfrenta na academia, né? Às vezes vem algum pai falar assim, pô, mas aconteceu tal coisa, nossa vontade é de falar, manda ele reagir, manda ele fazer, só que a gente não pode, né? A gente tem que falar pra... Mas às vezes é isso que precisa, né? A criança toma tanta vítima porque ela sempre fica brava, fica triste, todos acham engraçado. A partir do momento que ela reage aquilo de uma maneira saudável, realmente se impõe e fala que não aceita, que não quer, ou realmente se torna tolerante, brinca junto, rir da piada, aquilo pede a graça e para de ser feito, né? É, tu saber processar a informação, a situação e não deixar ela guardada e remoendo, porque é o que tu falou da carne pra que levar pra casa. Pra que levar pra casa, né? Pra que processar isso e prova. Exatamente. O jiu-jitsu, cara, é fantástico, assim. Eu sempre faço uma análise, assim, da minha vida, né? Pô, o que que o jiu-jitsu mudou na minha vida? Toda vida a gente vê algo novo, assim. Alunos meus vêm falar assim, meu, fui numa entrevista de emprego com um monte de gente, cara, e, cara, a confiança que o jiu-jitsu me deu, eu consegui aquela vaga. O aluno, meu, eu caí de moto, cara, e o rolamento, fiz o rolamento, não me machuquei. Que louco. É? Pode ter salvado a vida do cara. Olha aqui, olha que passagem legal isso aqui. Eu comecei a dar aula pra uma turma iniciante, que antes eu dava aula só pras turmas avançadas e de competições, e agora eu voltei a dar aula pra turma iniciante, meu, me amarro, gosto muito, de ver o encanto do jiu-jitsu no olho das pessoas, né? E aí tinha, a gente treinava na parte de baixo, na nossa academia e na parte de cima era a parte mais competitiva e os treinos avançados. E aí um aluno meu falou assim, cara, eu não vou lá em cima porque eu vi um vídeo de vocês fazendo uns saltos, uns rolamentos e aquilo lá eu achei muito difícil, eu tenho medo de me machucar. Aí eu expliquei pra ele, não, calma, isso ali é, começa de um jeito até chegar naquele nível, vai anos e vai melhorando, vai aprendendo. E aí ele foi, aprendeu e pouco tempo depois disso ele caiu de moto e ele mandou mensagem falando, meu mestre, a galera chama de mestre, mas por hábito eu sou professor, né? Meu, eu caí e fiz o rolamento e não me machuquei, eu não acredito, o jiu-jitsu salvou a minha vida, o cara falando assim. Cara, que da hora. Eu já tive vários feedbacks de pessoas, assim, a gente acha assim, meu, o cara vai usar a luta, aquilo, um monte de coisa e a galera falando, meu, o rolamento, eu caí e no rolamento eu não me machuquei, eu fiz o rolamento, né? Da onde a gente menos, menos espera, né? O jiu-jitsu traz benefício. Mas isso também, numa entrevista de emprego, no relacionamento, né? Eu acabo sendo meio que um pai dos meus alunos, né? A galera sempre vem falar pra mim assim, e eu vejo que tudo gira em torno disso, né? Tu se portar bem no emprego, se tu tiver confiança, né? E responsabilidade, tu vai se dar bem no teu emprego. No relacionamento, se tu tiver confiança e responsabilidade, tu vai se dar bem no teu relacionamento, né? Como no jiu-jitsu, como na tua vida. Então, são valores que trazem pra nossa vida de uma forma muito forte. E até, às vezes, as pessoas não pensam, eu fico o tempo todo falando disso. Pô, tu reparou como tu tá mais calmo, tá mais tranquilo. Tem um aluno meu que trabalha até aqui perto, ele é gerente de uma grande empresa aqui e às vezes ele tem que sair fugido pra treinar porque a chefe dele não gosta que ele saia naquele horário ali. Mas ele fala assim, cara, o jiu-jitsu mudou minha vida de um jeito que eu não posso mais ficar sem, né? Ele vem treinado, ele volta pro trabalho dele tranquilo, ele fala, pô, antigamente eu chegava no trabalho, alguém já vinha com um problemão e eu já me estressava, eu já dava quebra, agora eu bato nas costas, não, vamos resolver, vem cá, vamos conversar, aí resolve. Eu acho nada demais isso. E ele percebe isso, sabe, pô, e é sensacional, cara. O exercício... Quando a pessoa enxerga, né, o quanto que o jiu-jitsu transforma na vida dela é sensacional. O quanto que ele é uma válvula de escape pra tu saber lidar, um mecanismo pra tu poder processar os problemas que tu tem na vida. Eu falo, eu uso isso assim, talvez em escala menor, mas o exercício pra mim é isso, cara, eu tô cheio de problema, eu saio pra correr, pra fazer um exercício, eu falo, pô, tu pensa, tu fica com calma, tu processa a informação e tu fica com uma energia e falo, não, tá aqui, o problema não era tão grande quanto eu achava. É, a gente fez uma série Jiu-Jitsu transformando vidas, tá, no YouTube, galera que quiser pesquisar, vale muito a pena. E aí teve uma passagem legal de um aluno meu que ele tinha hiperatividade, tem, né, hiperatividade, alguns outros probleminhas, assim, e aí ele tomava bastante remédio. E aí a gente fez uma, eu tenho um aluno que tá se formando em medicina e eu pedi pra ele dar uma palestra pra gente da importância da atividade física, né, no nosso corpo, na nossa saúde física, né, e aí na palestra ele falou disso, do uso do Jiu-Jitsu no combate da depressão, síndrome do pânico, algumas outras coisas, aí ele falou, e aí eu falei disso, né, falei, às vezes o cara gasta mais com tratamento, com remédio, do que gastaria com Jiu-Jitsu. Daí ele levantou a mão e falou, esse é o meu caso. Eu tomava quatro remédios, agora eu tomo só um, e o que eu economizo com remédio é muito mais do que o que eu pago de mensalidade de Jiu-Jitsu aqui, né, então tu vê, pô, o cara tá tomando remédio, remédio a gente sabe que é um veneno, né, vai te fazer mal de algum jeito. E ele tá gastando mais tomando remédio do que ele poderia tá fazendo Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu tem um efeito melhor do que o remédio que tava tendo na vida dele. Claro que não pra tudo, mas pra quase tudo, né, porque a gente sabe que uma grande parte das nossas patologias, a gente cria ela na nossa mente. Então, uma mente saudável vai te ter uma vida muito mais saudável, vai te evitar um monte de gasto com doença, com hospital, com médicos, né, principalmente nesses transtornos psíquicos que a gente vê cada vez mais forte, né, ansiedade, pânico, depressão, pânico mesmo e depressão nessa fase de pandemia, a gente vê aí um absurdo, né. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtornos, distúrbios psicológicos do mundo, de acordo com a EMS. Deve ser por causa da política, né. Deve ser a política, né. Depressão, ansiedade, é, por causa do acesso a, o que eu falei, a imbecilidade, como é que é, não é imbecilidade, é imbecilidade. Ela se propaga mais do que a pandemia por causa das redes sociais. Então, assim, a gente criou pessoas porque, assim, o mal do futuro, quer dizer, já é do presente, é a ansiedade e a depressão, né, passado e futuro. Que é do que a rede social nos serve, né. É, resumindo, a gente tá vivendo um mundo de homens fracos, né. Tem uma frase que fala que homens fortes fazem um mundo fácil e homens fracos fazem um mundo difícil, né. E a gente, e aí o mundo, o mundo fácil vai fazer homens fracos, né. E a gente viveu essa fase e as coisas cada vez mais fáceis, né. Todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo consegue tudo. Então, cada vez tu precisa menos se esforçar, se dedicar, tu consegue transferir responsabilidade. O mundo tá um mimimi que tudo se vitimiza por causa da minha cor, da minha classe social, por causa da minha escolha, da minha opção. Tá criando um mundo de classes, tá separando mais as pessoas do que o mínimo. É, segmentando mais do que juntando. E aí, a gente tá passando essa fase aí difícil, que não precisaria se tivesse enfrentado de uma maneira mais corajosa, mais diferente, né. Não questiono as decisões tomadas, né. Eu tenho minha opinião, mas não vem ao caso. Mas eu acho que quanto mais forte a gente for, menos problema a gente enfrenta, né. Então, vale a pena a gente se dedicar ao jiu-jitsu, à arte marcial, porque a gente vai colher benefícios lá na frente que vão, vai poupar a gente de muito mais sofrimento do que eu passo hoje embaixo de um cara pesado querendo me pegar. Não, só pra tu ver o como, assim como psicoterapia, assim como nutrição, assim como exercício físico, tudo que tu precisa ao jiu-jitsu, à arte marcial é o mesmo preventivo que deveria estar sendo usado. Porque a gente espera ficar doente pra tomar a porra do remédio em vez de a gente poder estar fazendo talvez o jiu-jitsu que já vai me trazer a melhorar minha nutrição, vai melhorar minha capacidade de exercício, capacidade mental, meu exercício. Isso tudo já vai prevenir doenças futuras, vai fazer com que eu possa diminuir minha chance de ansiedade. Cara, é absurdo as pessoas não entenderem isso, mas é do ser humano. O ser humano deixa pra tratar o problema quando ele chega. Cara, eu acho que pelas facilidades que a gente vem criando, como no Núria Sapiens ele fala, o Harari fala que a gente criou uma maneira de viver por mais tempo pior. E a gente quer isso, a gente quer uma maneira mais fácil de viver pior. Então, o jiu-jitsu pra mim é muito difícil, é mais fácil eu tomar um antidepressivo, que é o remédio. Se o jiu-jitsu viesse em cápsula, pra mim tava mais fácil. Se o alface, a salada, a tomate viesse dentro de uma cápsula, usinada, processada, era mais fácil de eu tomar aquilo. E aí, as pessoas acabam buscando pela facilidade momentânea, que lá na frente vai... Não quer sair da zona de conforto, porque ninguém quer buscar um desafio, que é o que é fácil. Porque o nosso corpo historicamente ele força isso, ele quer te levar a economizar energia, a ficar parado, a não se expor, a não ter risco, então ele quer isso. E tu precisa realmente ter um start pra tu começar a buscar mais e realmente chegar no outro ponto. O Rorion Gracie, ele fala uma frase que eu acho bem legal, que as pessoas falam assim, pô, é difícil mudar um hábito ruim. Aí ele fala assim, é difícil mudar um hábito. Então, depois que tu muda, seja ele ruim ou bom, tu mantém. Então, a gente passa um sofrimento ali, dizem que 21 dias uma atividade se torna hábito. Então, pô, passa ali uns dias de sofrimento, de sufoco, mas depois que virar um hábito, vai ser muito melhor pra ti do que era o que tu não fazer nada, né? O sedentarismo, por exemplo, né? E às vezes a gente fala, pô, torci o dedo, joelho, machuquei o pé. Aí eu digo pra eles, melhor por fora do que por dentro, né? Sem dúvida. Melhor eu estar com o dedo machucado, a mão, o joelho, do que estar com o colesterol alto, com problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, tantas outras coisas que a atividade física pode prevenir ou pode tratar, né? E é o que a porra da pandemia, onde mais leva são as pessoas com essas comorbidades que poderiam ter sido resolvidas fazendo exercício, cuidando da saúde. Exatamente. E tem um monte de gente que mesmo com essa pandemia falando, cara, se tu engordar, se tu não fizer exercício, se tu não pegar sol, se tu não cuidar da tua alimentação, o vírus mata. Tá vendo Netflix? E aí eu falo sempre assim para as pessoas, para os meus alunos, quando eu tento melhorar a alimentação, a vida deles, se tu tem um carro, tu ganhou o carro, o teu carro, tu bota qualquer combustível no teu carro, tu bota um óleo vagabundo, ou tu não troca o óleo, ou tu bota a gasolina adulterada, se tu souber que aquela gasolina é ruim, tu fala mal do cara do posto, né? E no teu corpo? Tu bota refrigerante para dentro, bota um monte de açúcar, de sal, de sódio, de alimentos processados, o carro eu cuido e o meu corpo não, meu carro vale mais do que o meu corpo para mim, né? E a mesma coisa, quanto que o carro vai andar? Bota um combustível ruim, não faz revisão, não cuida. Exatamente. Não é tal virado de uma merda. Revisão na quilometragem exata, o cara não faz. Exatamente. O carro está lá caindo aos pedaços, aquela porra, ninguém me apaga nada, tudo fudido, o motor, cara, é tu aí. E o carro eu posso trocar, né? Exatamente. O nosso corpo é esse, né, cara? Mas tu vê, se tu parar para pensar, reflete nisso, tu olha só que absurdo, né? O cara cuida tanto de um bem material e não cuida do corpo que é onde ele mora, a vida dele, depende daquilo e sabe que lá na frente vai ter problemas, mas não. O prazer momentâneo é maior do que a consciência, né? Como é difícil. E eu uso esse exemplo porque eu encho o saco do pessoal na empresa, inclusive, eu falo, cara, não basta vir uma pandemia para ensinar vocês na necessidade disso, a gente já bate nessa tecla há tanto tempo, pô, vamos cuidar da saúde, é tão melhor a qualidade, vocês não tem noção do que ter uma qualidade de vida muda, parece que o mundo tem cores, tu tem energia para fazer as coisas, tu tem vontade de fazer as coisas e, pô, tá aí, precisa esperar pegar uma doença, tem um câncer para daí falar, putz, agora eu preciso cortar isso, agora eu preciso cortar aquilo, pô, porra. para se aproximar das pessoas, né, para estar próximo de quem tu gosta, para fazer a atividade que tu gosta, muitos alunos meus assim, mesmo que vontade de treinar, mas na época que podia não treinava tanto quanto poderia, né, e aí agora que na época que não podia estava querendo treinar e a gente, pô, vem isso para mostrar e isso aí daqui a pouco vai passar, as pessoas vão esquecer disso, né, e tomara que apareçam alguns estudos mostrando o que que essa pandemia trouxe de problemas maiores do que o próprio vírus, né, para que as pessoas entendam a necessidade de se aproximar das outras pessoas, de ter o contato físico, de fazer atividade física e de ter uma vida mais saudável, né, para aproveitar mais o nosso tempo e a nossa vida aqui, né. Sem dúvida, o que a gente mais vai ter impacto, eu acredito, tem um estudo que saiu na Inglaterra recente, que eles fizeram uma projeção, mas não achei tão eficiente, que era a quantidade de óbitos pós-pandemia por falta de diagnóstico, porque ninguém está diagnosticando doenças, porque ninguém estava indo no hospital, no Brasil já existe um aumento altíssimo de problemas de AVC e outros infartos acontecendo em casa, porque o pessoal está em casa comendo salgadinho e vendo TV. Então, é, e aí vai acarretar outros problemas que vão ser decorrentes de depressão, ansiedade, outros transtornos aí que ainda vão vir aí pela frente, né. Sem dúvida. Tomara que poucos, né, mas infelizmente deve acontecer. Porra, eu estou muito feliz de... Quanto tempo a gente está conversando? 1.040. Falando para te passar rápido, isso que eu queria te perguntar da luta do Bob Sapp com o Nogueira. Eu tinha isso na minha mente, porque eu lembro de ter visto essa porra dessa luta, eu falei, caralho, cara, isso ali foi uma monstruosidade. Cara, ela é fascinante para quem não entende muito de luta, mas o Bob Sapp é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu acredito, mas cara, o cara deu uma Donkey Kong nele que... Aquela luta foi a melhor luta do Bob Sapp. Sério? Foi a melhor luta do Bob Sapp. Estourar as outras lutas dele, cara, ele é muito ruim. Pode ser. É que assim, o cara tinha o abdômen trincado com, sei lá, 200 quilos, aquilo lá não pode ser natural. jogador de futebol americano, se eu não me engano, no Bob Sapp. E é que assim, como a gente falou lá no início do Telecat, no Japão também, eles gostam de umas bizarrice, entendeu? Então eles pegavam, desculpa a expressão, desculpa a expressão, mas eles pegavam o Minotauro, ainda é um cara grande, o Minotauro dei mais de 100 quilos também, mas eles pegavam um cara grandão pra lutar com um pequeno, mas um cara grandão que não lutava nada, mas era grande, entendeu? Então eles faziam umas coisas assim. E aí tinha o Bob Sapp, vários outros caras que eram grandões, enormes, que faziam isso, mas pra dar esse espetáculo aí. Mas o Bob Sapp hoje, qualquer categoria que ele lutasse, não ia vingar. Mas é que o que me surpreendeu é que ele bateu muito no Minotauro, o Minotauro. Não, o Minotauro. Minotauro. E cara, ele bateu muito, é uma luta assim que parece um filme, que tu olha, cara, é excepcional, o cara apanhando, e tu pensa, agora já era, e ele aguentando, e no fim, quando ele ganha, porra. Minotauro é um, cara, era sensacional, o bicho lutava muito, muito, mas ele tomou muita pancada, ele apanhava, era muito resistente. Ele fez uma luta com o Mirko Krokop, e essa assim... O Mirko também, era um cara absurdo, né? Ele era da elite do exército ucraniano. Esse sim, era duro, esse era duro. O Mirko deu um chute na cabeça dele, que ele deu uma volta no chão assim, cara, e continuou lutando e finalizou o Mirko. Cara, porra, os caras são fenômeno mesmo. E tu curte assistir assim, tu... Hoje menos, hoje menos, hoje menos. Esse negócio de trash talk, a falta de respeito que tem no MMA, pra mim desanima, sabe? Eu acho que a contribuição que o UFC, que o MMA tinha pro jiu-jitsu, pras artes marciais em si, já foi dada. Eu acho que agora esse... A falta de respeito, o show, o dinheiro envolvido nisso, né? Cara, antigamente se lutava pela honra, o cara lutava pra representar a academia dele, pra representar a arte marcial dele. Aí hoje ele quer chamar o outro, xingar o outro, pra vender mais pay-per-view, pra ganhar mais dinheiro. A gente falou sobre isso, a gente falou, é a mesma coisa na rede social, as pessoas querem caos. Caos. É muito mais fácil a gente fazer um vídeo, ou fazer um episódio, malhando o pau nas outras pessoas, porque daí o público quer ver, quer ver esse tipo de coisa. Porra, mas é o que me revolta, quando eu falo, porra, os caras ali no final, todo mundo se cumprimenta, ou seja, só tá mostrando que esse tipo de bobiça, de ficar se xingando, é pra vender ingresso, mas porra, sabe? Você se sente idiota, né? E aí se tu pensar isso, cara, na luta, o cara que compra a pay-per-view por isso é mais idiota ainda. É verdade. Porque, cara, eu e tu já vamos lutar, a gente já vai sair na porrada, né? Tu me xingar, eu te xingar, não vai mudar nada. A gente já vai lutar. É só o ódio entre países e vender... É, cara, é um... É, e aí as pessoas compram achando, vai dar uma pancadaria, mas já vai dar uma pancadaria. Já vai dar de qualquer forma. Já vai dar, é. observar isso, tu olha os principais trash talk, os maiores que tiveram, né? Esse desafio, esse monte de falação, como foram lutas ruins. É verdade. Se tu olhar essa última do Borrachinha que ele fez agora... Ah, sim. Cara, a luta foi horrível, cara. Foi horrível. Do... Tchau Sonnen com o Anderson Silva. A primeira luta dele, uma luta horrível, cara. Aquela ali, pra mim, não foi real nunca, né, cara? Tanto que a segunda luta o Anderson Silva... O Anderson Silva tem conseguido reverter a chave de braço no final? Não, não isso. Tem apanhado o resto da luta. Ah, tá. Não, perfeito. Porque a segunda luta que ele fez com o Tchau Sonnen parecia uma criança na mão dele, né? Mas sei lá, não vou entrar no mérito. Mas no Jits também, algumas pessoas tentaram fazer isso, tentam ainda. E aí eu vi uma entrevista recente, teve um evento bem legal no Brasil, e aí o Patrick Gaudi e o Herbert Santos, que é um cara bem... mal falado no mundo do Herbert Santos, né? Mas é um grande lutador. Também começaram a se desafiar e falar um monte de coisa e foi uma luta ruim. E aí depois o Patrick Gaudi falando, é, a gente teve tanto falatório antes da luta que eu fiquei meio com medo de perder. Aí quando rola muito isso, no final eles se expõem menos e lutam menos e acaba sendo um tiro no pé. Se tu observar, assim, as lutas, as que mais tiveram foram lutas ruins. E aí tu vê luta, pô, de gente que se respeita e que realmente tem a filosofia da arte marcial, aí tu vê uma luta limpa, honesta, no final agradecendo, respeitando o adversário dele, falando bem numa entrevista. Eu acho que isso realmente é o que agrega, né? Eu concordo, eu acho que isso... Mas infelizmente eu entendo o ponto de vista de negócio, mas eu acho que nós somos minoria, que eu gostaria de dizer, não, eu acho excepcional, gostei de ver essas duas pessoas se cumprimentando e é uma luta que eu quero ver. É, mas é por isso mesmo, porque eu... É como o ser humano, no fim. Exatamente. É as pessoas que vão assistir só por causa da treta. É a popularização. É? É a popularização, porque quando era Vale Tudo e começou o MMA, ele era visto por quem gostava de luta, né? E quem gosta de luta, gosta disso, de respeito, de disciplina, né? De ver, pô, o cara treinou, venceu. Só que depois eles quiseram ganhar mercado. E aí precisava ter show... Hoje, por um cano e uma ida. É. Da atualidade. É. E aí, tanto que se tu olhar a primeira fase da carreira, até metade, mais ou menos, da carreira do Anderson Silva no UFC, ele era um cara extremamente respeitoso. Total. Total. Só que daí, uma entrevista do Dana White, ele falou assim, cara, não me compensa ter o Anderson Silva como campeão. Como campeão. Porque ele não vem de pay-per-view. E provavelmente, ali rolou alguma coisa que começou a ficar aquela palhaçada ali depois. Eu não sei se tem essa questão de, tipo, talvez o brasileiro não saiba se há uma derrota do país dele. Mas aquela primeira luta que ele perdeu pro Weidman, né? O cara ali, tipo, que ele ficou sambando na frente e tal. Tipo, ele tinha todo um poder na mão que ele zombou, faltou com respeito. Mas eu não sei se durante a luta aquilo é falta de respeito. Eu não sei. Talvez é uma estratégia, mas eu achei mais falta de respeito com ele mesmo do tipo, o cara que podia ter, sei lá, mas enfim, dali pra frente, o UFC pra mim, assim, foi totalmente esporádico. E até lá era todo final de semana possível que tinha. Ah, sim. Era um mês. Tá, mas eu tô olhando. Parou, sabe? Perdeu aquela. Ali perdeu, assim. É, mas eu tenho essa dúvida. O que eu não gosto é o antes. É esse pré... Ali, o do Anderson Silva eu penso da seguinte forma, não sei se tá certo. Ele usa como uma estratégia de combate. Que eu vi o que ganhou do Borrachinha agora, o Stylebender, eu não sei como é que é o nome, a Disneyan. A Disneyan, acho que é o nome dele. Eu vi uma entrevista dele, eu achei ele inteligente demais. Ele falando sobre... Eu não vi ele fazendo o Thrustalk, eu sei que o Borrachinha fez um monte. Fez o... Deu uma faixa branca pra ele, né? É, zoou. E daí ele no final ali, ele porra, ele zoou o Borrachinha. Mas eu vi a entrevista dele e ele falou, cara, ele falando sobre a luta dele com o Anderson Silva. Ele falou, teve uma galera que criticou a minha luta com o Anderson Silva. Mas o que as pessoas não entendem é a dança que eu tenho que fazer com o Anderson Silva. Porque toda vez que ele tá... Quando tu vê uma luta no UFC que encosta e fala, ah, não pegou. Eu não tô pensando... Eu tô me movendo aonde ele acha que eu vou me mover pra me acertar. É um negócio que ele falou, cara, não é... Quando encosta é exatamente porque eu consegui antecipar. Ele não dá o soco onde tu tá com o rosto. Ele já dá o soco pensando onde tu vai mexer a cabeça. E com o Anderson Silva eu tinha que pensar como ele vai pensar pra eu pensar de um jeito diferente. E aí quando é um atleta versátil como o Anderson é muito difícil tu antecipar o movimento, né? E essa questão que o Anderson faz que o Borginho tentou fazer nessa luta também é porque o MMA é muito complexo, né? É muita luta misturada. Então, por exemplo, se é boxe, tu trabalha média, curta distância, né? Tu consegue entrar e sair. Diferente de uma luta em que tu pode derrubar, pode chutar, pode dar cotovelada, tu pode agarrar, né? Então o controle de distância ali é muito difícil. A envergadura manda muito. Então, quando tem um atleta que ele bate mais na defensiva e que recua e tu tem que avançar, se tu precisar avançar o tempo inteiro tu fica muito vulnerável. Então a borrachinha o Anderson Silva também às vezes faz tentar fazer o adversário vir pra cima porque ele funciona melhor os movimentos dele recuando, né? Pra pegar no contrapé. Então eles usam muito isso. Mas é feio, né? É feio de fazer. Não gosta, né? Pô, tá ali pra lutar, vai lutar. Não importa como, dá outro jeito. Tu acha outra maneira, né? Porque daí a gente volta, né? Pro público. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma luta de faixa preta eu fico tentando entender o que eles estão pensando. Quando uma outra pessoa que não entende vê eles eu fico pô, que os caras tão parados ali. Sim, é verdade. Né? Como é que faz as pessoas botar no mundo? É. E aí numa luta dessa se o Boaxinha tipo recua e fica esperando o outro avançar e ninguém avança né? Fica uma luta porque os dois sabem que se avançar é ruim. É ruim. Mas o público vai vaiar e eles tem que vender pay per view e tem que ganhar a grana deles. Então eles precisam criar métodos diferentes, né? E aí é onde eu acho que quando entra muito dinheiro o show e faz eles pagar esse preço que eu acho que não vale a pena, né? Não, é muito é muito legal o que tu tá falando porque tu tá da ótica de quem entende a arte, Marcel quem entende a luta. E a gente tá do lado do que do espectador imbecil que acha que sabe alguma coisa e tal. Vale bem isso. Eu tô lá pô, esses caras não se aproximam tipo, tu tá entendendo a arte do que tá acontecendo. É. A gente tá vendo o espetáculo. Sabe, né? Por exemplo, um cara que luta com o Demian Maia sabe que não pode deixar o Demian Maia chegar perto da perna dele e que se o Demian Maia vai grudar nele e vai pegar. E aí, como é que ele luta? Como é que ele avança? De que estratégia que ele vai utilizar, entendeu? Isso eu acho um jogo interessante e essa estratégia. mas pra quem não é do meio e não gosta acha legal a pancadaria a parte física mesmo e é isso que realmente atrapalha como no livro da arte da guerra o Sun Tzu fala pô, eu ganho a batalha antes da luta eu não vou lá pra ver se eu ganho eu ganho nas minhas estratégias onde eu vou lutar o campo de batalha as armas o tamanho do exército que horas que eu vou atacar se eu vou fazer ele me esperar ou não e é isso que é fascinante mas a gente quer ver a luta a gente quer ver a treta a treta acontecer e aquela treta ali no final é o que menos importa ou o que importa é importa menos do que a estratégia digamos assim é importante, claro porque não adianta eu só pensar e não conseguir botar em prática claro mas entender todo esse jogo aí e como tu falou da entrevista deles tu olhar entrevistas de lutadores do Jiu Jitsu de grandes lutadores tu vai ver que são pessoas extremamente inteligentes muito e as pessoas linkam muito a luta a pessoas brutas e ignorantes e cara luta é pra gente inteligente quanto mais inteligente for mais vai se destacar na luta a estratégia a eloquência desses caras falando eu vi eu vi já o cara a maioria dos lutadores até o Tio Son eu vi ele falando já em duas entrevistas e ele fala super bem é outra pessoa mas o o Rickson Grace eu vi ele falando algumas vezes também eu vi alguns podcasts dele que ele participa cara o nível de estratégia de conhecimento desses caras é impressionante é ou seja assim como tu começa que nem tu tá o tempo inteiro aprendendo sobre a arte marcial tu tá evoluindo em tudo na vida né porque a gente busca muito conhecimento externo e pouco interno né então eu olho muito pra fora e pouco pra dentro de mim e a luta a arte marcial faz tu se conhecer né então as vezes o cara sabe muito de de sociologia de física de matemática de letra sei lá mas não sabe muito como o corpo dele funciona como a mente dele funciona como ele controla as emoções como ele reage diante de uma situação e a pessoa que faz luta ela cria esse entendimento e aí quando ela cria esse entendimento ela consegue assimilar muito melhor as informações externas então as vezes eu vejo uma atitude de alguém né vamos falar da da confiança de novo alguém fala alguma besteira numa mesa que eu tô e eu sou um cara que não tem confiança autoestima baixa pronto aquilo foi pra mim né eu já começo a reagir daquela forma aí quando eu tenho uma confiança pô se ele quis falar pra mim não deu não serviu ou não é pra mim né e aí eu já reajo de uma maneira diferente esse é um exemplo bem bobo mas com diversas das situações né da história da humanidade do quanto a gente evolui pra onde a gente tá indo como eu trato com as pessoas né se eu começo a entender como tu processa a informação que eu passo eu já começo a pensar de que maneira que eu vou passar porque comunicação não é o que eu falo é o que tu entende né e aí pô as vezes eu falo de uma maneira errada tu já vai entender completamente diferente já vai reagir diferente por falta de de a pessoa ter aquela empatia aquele tato da humanidade que de novo a proximidade do jiu-jitsu contato físico dessa humanidade de novo né te resgata isso e faz tu realmente se colocar mais na outra pessoa e pensar né faz muito sentido eu tava tentando pensar numa analogia de que realmente a vivência da arte marcial ela dá algo que complementa o nosso entendimento da vida do nosso dia a dia então é como se eu tivesse um pouquinho de miopia e a partir do momento que eu entendo a arte marcial eu caralho eu vejo é diferente a forma de ver o mundo porque agora eu tenho a vivência da sei lá do combate de analisar de aprender de evoluir é eu faço uma analogia semelhante com a criança que tem dificuldade de aprender na escola porque tem problema de visão ela não aprende não aprende mas é porque ela não enxerga bem depois que ela coloca o óculos clareia a vista dela e ela começa a ver meu ali é isso é isso é aquilo só que o pai até então acha que a criança é burra que não consegue aprender e as pessoas tratam assim e as vezes só precisa isso tirar e aí esse embaçado que tem na frente as vezes é a classe social a roupa ou a estigma que tem daquela pessoa acha que é assim e depois tu vai conhecer muito tem grandes amigos que eu tenho que a primeira vez que eu vi eles eu pensei meu que babaca que esse cara é e aí depois tu começa a conhecer a pessoa tu vê cara ele é babaca uma gente boa e aí tu começa a gostar de repente aquilo que era um defeito pra ti passa a ser engraçado e tu começa a curtir aquilo na pessoa e tu entende que é dela e a confiança ajuda muito nisso tu entender as pessoas a segurança o autoconhecimento de que o cara não é assim ele tá assim ele agiu daquele jeito mas foi um momento ele tá estressado tá alterado eu tô cheio de amigos que eu já devo ter sido babaca pra eles no primeiro momento deve ter um monte eu não sei porque vocês não me falaram ainda mas deve ter alguns quando eu te vi eu te achei um babaca a gente cria isso de uma maneira errada uma vez eu lutei um campeonato em Curitiba eu tava um tempo sem lutar e resolvi voltar mas naquele dia foi por isso que eu te falei que hoje eu só vou em campeonato que vão poucos alunos aí naquele dia eu acho que eu levei uns 30 alunos mais ou menos de várias filiais que eu tenho e aí tava chegando perto da minha luta eu peguei fui na arquibancada pra me concentrar pra me acalmar e eu tava meio nervoso preocupado com a minha luta focado né atleta né e aí um dos alunos um aluno de um aluno meu veio falar assim ah pô esse Jean é um boçal né cara daí o cara falou assim não cara o Jean não é assim ele falou pô mas o cara lá no campeonato ele nem entende nem sabe o que tá passando e a gente vê isso com vários atletas os atletas estão na área de concentração pra lutar a galera vai lá pede pra tirar foto pedir autógrafo aí o cara fala que não o cara é um babaca o cara tá na hora dele na luta dele né então eu acho que falta muito dessa compreensão de um pro outro dessa empatia né de tentar respeitar o sentimento do outro e saber que não necessariamente ele é daquele jeito ele pode estar daquele jeito né como é que tu se concentra como é que é o teu processo quando tu nesse dia por exemplo tu vai pro teu canto tu ouve música tu tem um método cara eu não ouço música não eu faço uma ativação mental pra mim é muito difícil eu ficava muito nervoso pela pressão dos meus alunos sabe eu tinha antes uma pressão de que meu tem que render porque senão eles vão achar que eu sou ruim ou que eu vou perder que vergonha isso era muito difícil pra mim foi um dos fatores que me levou a estudar programação neurolinguística e coach também que eu atuo com meus atletas né e aí eu sempre tentava me ativar de uma maneira de me manter tranquilo de pensar né e aí a ativação que eu descobri pra mim é dentro do meu treino então o que que eu faço né ontem até um amigo meu falou assim cara tu só pega pedreira no treino mas é isso que eu faço eu tenho aluno campeão mundial brasileiro sul-americano um monte de título e eu treino todo dia com esses caras eu pego pô quando eu tô cansado eu olho e digo é tu mesmo vem hoje meu passei tem um cara na minha academia que o bicho é um monstro tem 110 quilos eu acho o cara é muito forte aí eu já tava cansado né nosso treino de competição eu passei por ele eu virei assim não vem cara tu mesmo já tá no inferno abraço o diabo né e aí eu faço isso aquela ideia que a gente falou lá no início né do sensação do merecimento então eu tenho que me merecer eu tenho que saber que eu mereci aquela vitória eu tenho essa sensação então no meu último campeonato por exemplo meu pensamento era pô cara eu treino com esse e esse cara esse e esse cara esse e esse cara são campeões disso e disso daquilo então pô no mínimo eu vou ganhar aqui e ali entendeu a tua âncora que ativa essa tua confiança era usar a prática que tu tem treinando o merecimento então eu tento pô dar o meu melhor no treino o tempo inteiro pra quando chegar lá eu saber pô eu vou realmente merecer essa vitória não vou depender da sorte não vou depender de erro dele eu vou depender do meu treinamento e eu sei que eu fiz o treinamento pra isso e se eu não tivesse feito treinamento aí bate a insegurança de tu realmente não saber se tá dando o teu melhor e não conseguir render infelizmente na última luta eu ganhei mas rompi o ligamento do joelho aí eu tenho parado mas ganhei mas ganhou o joelho é bom que no primeiro minuto assim né tem que ficar lá é rompendo um golpe legal mas foi desclassificado mas eu já tava ganhando a luta já de bastante pontos tava bem pô mas é eu tenho eu fico muito curioso daí é claro na hora da luta no momento quando tu tá assim de realmente essa como tu ativar os processos de respirar de pensar cara aquilo que tu falou eu vou tentar fazer isso porque se eu tentar fazer isso ele vai mexer aqui se ele mexer aqui eu tenho essa brecha ou talvez existe uma possibilidade de falar assim não vou deixar ele eu vou cair nessa guarda aqui sim sim porque eu sei como sair e pegar ele de volta assim puta é de cruzar uma isca assim por isso que eu te falei que o jiu-jitsu é versátil né eu posso entrar derrubando posso entrar puxando pra guarda uns gostam de lutar por cima outros por baixo se eu luto por baixo eu tenho um monte de tipo de guarda que eu posso utilizar então tem muitas variáveis e muitas possibilidades né e aí por isso que eu digo que o jiu-jitsu é pra pessoa inteligente porque aprender todo mundo vai aprender mas saber usar não mexer as peças no momento certo é que faz a diferença né e tu entender isso começar a buscar isso né não ficar focado só luta, 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 luta bater de frente mas começar a entender o que que acontece não sempre tem um objetivo definido onde que eu quero chegar nessa luta como é que eu quero finalizar como é que eu quero ganhar ela buscar esse controle né aí que realmente vai fazer a diferença mas é uma batalha mental incrível e a ativação ela é um U né o ponto de baixo é o exato então se eu tô muito calmo é ruim se eu tô muito nervoso é ruim eu tenho que achar o ponto de equilíbrio então eu tenho aluno que eu tenho que acelerar ele e tem aluno que eu tenho que acalmar eu tenho um aluno cara que ele foi vice-campeão mundial duas vezes um cara duríssimo já ganhou vários campeonatos aqui na cidade ele é um dos melhores atletas do estado aqui e no campeonato eu falo pra ele bora vamos cachorro pastinho ele olha pra mim ele faz assim só chacoalha a mão e vai aí ele começa a calma de repente ele acelera ele tem que primeiro tomar um revés pra daí acelerar é difícil eu já tenho outros que são um monstro muito duro mas ficam nervoso cara calma relaxa vai dar tudo certo vamos ficar tranquilo foca no que tu quer fazer e aí esse feeling de entender me fascina também de tentar entender tu é o que regula a máquina né tu tá ali tu acerta o motor porque é a mente da pessoa tu aperta de um lado a frouxa do outro e deixa o motor pronto pra correr é e eu gosto muito de lutar a galera fala que é tipo que eu tô fora com joystick né digo ó faz isso cara virando o controle que nem uma corrida assim eu digo bota a mão em tal lugar agora faz isso agora ele vai fazer tal coisa gosto muito dessa parte de coach acho muito legal que massa cara posso chamar de mestre feijó então pode chamar de feijó o professor tá mestre depois do que a gente é é que assim é que no jiu-jitsu a nomenclatura de mestre vem a partir da faixa coral né é falta uns 20 e poucos anos aí pra mim só que assim é que a tem uma definição de mestre né que é diferente no dicionário e a gente cria um carinho né e eu pô eu tenho um carinho pelos meus professores eu chamo eles de mestre e aí os meus alunos criaram esse carinho também por mim aí quando entra alguém novo na minha academia eu falo ó não cara a chama de professor pela aula pra não ficar chamando de Jean né pela aula respeito professor mas aí pode ver que tá chamando de mestre também cria o hábito assim mas eu gosto sempre de falar porque senão parece pô o cara se titula de mestre não é acho que é um carinho da galera mesmo pela gente eu acho que é mestre por merecimento por isso que as pessoas falam talvez tu não perceba esse merecimento talvez as pessoas os teus alunos sim por isso que eles te chamam de mestre sei lá tô supondo né eu digo pelo carinho que eles tem por mim pelo respeito que a gente tem mas cara a gente cria uma amizade um laço uma coisa tão forte que isso aí nem manda muita coisa da maneira como chama cara tinha até comentado aqui sobre ah isso que eu tava falando de família antes né aí a gente cria uma estigma de que pô aquele cara é fortão vai dar bom aí esse outro ali não vai render e ao longo da minha vida no jiu-jitsu eu aprendi que o cara mais tranquilo é o cara que mais vai render e o cara mais marrento é o cara que não precisa ter medo em competição a gente percebe isso e a história que eu te contei não sei se a gente tava no ar ou não eu te falei que teve um aluno que chegou na minha academia pra treinar duas vezes no carro não teve coragem de entrar foi embora né e aí terceira vez ele ficou esse aluno já ganhou dois campeonatos grandes cara já ganhou duas competições grandes e até então ele achava que ia entrar na academia pra apanhar ele mal sabia ele que ia entrar pra bater né e tu vê como a gente a gente cria essa ideia né quando eu comecei no jiu-jitsu eu tinha essa ideia pô tinha amigos que falavam ah eu vou lá treinar eu olhava assim e dizia é vai né que não vai aguentar e aí outros que eu convidava porque eu achava que iam ter jeito e depois eu via que era totalmente o contrário e olha que assim esse cara ele tentou três vezes ele foi e hoje ele é campeão mas quantas pessoas o que é é um pouco triste eu acho que daí quem que tu não viu foram lá e não entraram foram embora e nunca voltaram então assim cabe também quem faz e só uma observação ele é campeão mas ele não é atleta ele treina com a gente treina pouco ele tem a empresa dele ele trabalha mas ele foi se testar na competição e ainda assim tu vê e pô no meu grupo de personagens dos amigos que a gente tem como os caras treinam duas vezes por semana e as vezes não vão ainda falta e aí eles lutam de igual pra igual com a galera que treina direto entendeu porque consegue processar bem a informação consegue entender o que está acontecendo então o jiu-jitsu é muito mental muito mental a gente precisa estar o tempo todo focado nisso e entender isso é e eu acho que posso estar falando besteira mas o que talvez eles tenham são complementos que tornam um grande um grande atleta talvez eles não tenham todo o conhecimento técnico de uma outra pessoa que treine mas eles tem eles buscaram eles são pessoas extremamente inteligentes eles são pessoas que cuidam da saúde eles são pessoas que tem uma confiança que as vezes até pelo negócio e tudo que eles desenvolveram que são skills que fazem compor que beleza elas são tão desenvolvidas que elas se destacam as vezes mais do que o conhecimento técnico que é menor do que o outro talvez exatamente e a minha luta hoje é trazer essas pessoas pra academia que elas entenderem que o jiu-jitsu é pra elas entendeu e que vai agregar mais valor ainda na vida delas porque as vezes essas pessoas não entendem o quanto que o jiu-jitsu pode transformar o meu aluno que eu falei que é um gerente de uma grande empresa ele fala assim mestre o jiu-jitsu é o yoga do novo milênio transformou a minha vida transformou a minha vida e vai transformar de muita gente a gente tem que fazer as pessoas entenderem como o jiu-jitsu é transformador e ele é o cara mais empolgado ele treina direto focado ele tá sempre chegando eu digo que ele é meu mentor um cara muito inteligente eu sempre conversando com ele ele sempre fala não, no jiu-jitsu eu senti isso isso e isso aí eu levei isso pra minha empresa e deu certo assim, assim, assim da maneira que ele fala cara, é é um aprendizado todo dia o jiu-jitsu é uma aula de humildade todo dia tá sempre aprendendo alguma coisa vendo que tu achava que sabia muito e depois tu vê pô, tem muito pra aprender é o que a gente falou a gente não sabe nada quanto mais a gente sabe quanto mais a gente aprende mais a gente descobre que a gente não sabe porra nenhuma do mundo quase exatamente aí hoje eu luto muito pra que as pessoas compreendam isso quando a gente combinou conversou de falar e eu falei tu falou dos temas e eu falei cara, é exatamente o que eu gosto de falar porque a gente podia estar aqui falando de medalha de luta de golpe do que funciona ou não funciona cara, mas isso todo mundo já sabe todo mundo já viu eu quero que as pessoas entendam como que o jiu-jitsu pode melhorar a vida delas como pode agregar valor na vida familiar na vida empresarial profissional que ela tiver em tudo que ela faça traz muito valor melhora muito tanto que a gente vê tantas pessoas que fazem uma série de esportes durante um período eu tenho muitos alunos que treinam já há 15 anos comigo 10 anos tem aluno que começou comigo com 14 anos hoje tem 20 e poucos anos já formado na faculdade com bom emprego e começou comigo gurizão assim competindo lutando treinando e não tu sabe que não vai parar nunca o jiu-jitsu vai estar o resto da vida com aquela pessoa e mesmo que não é profissão não é a vida dela mas ela entendeu a importância e gosta tanto daquilo e aí a galera fala assim quando tu vai treinar comigo ainda tô sentindo isso tu vai ver quando tu começar tu vai ficar algum tempo só falando de jiu-jitsu tu vai ficar viciado daí as pessoas vão dizer cara isso aí passa daí eu digo não olha meus faixas pretas eles treinam todo dia cara e o dia inteiro no grupo falando se desafiando brincando com o outro e falando de jiu-jitsu também é realmente uma coisa viciante mais viciante porque a gente entende o quanto que ela realmente é transformadora e melhora a nossa vida é o que a gente tá falando aqui é bem isso eu gosto de falar da essência das coisas mas pra quem não entende o que a gente tá dizendo ou não entende a preocupação é só pegar pega referências que a gente tava falando antes o Sheik o Sheik de Abu Dhabi de Abu Dhabi o presidente americano Theodore Roosevelt eu tava vendo um monte de ator famoso empresários ou tu falou do Fux tipo porra esses caras precisam viver uma vida Neymar fez jiu-jitsu também teve um presidente que também fez com os Gracie não lembro o nome agora mas pra ter ideia essas são pessoas de extremo desempenho eu preciso tá assim com a minha saúde física e mental em extrema qualidade pra poder performar as vezes o que eu faço ou pra viver a vida que eu vivo e esses caras tinham tempo pra fazer o jiu-jitsu por quê? porque ele é um complemento do que tu precisa pra vida foi um pouco do que eu entendi quando eu comecei a pesquisar as pessoas que fazem os famosos que fazem jiu-jitsu é e agora tu falando uma questão de tempo na verdade a gente pode dizer são famosos porque fizeram jiu-jitsu ou fizeram jiu-jitsu porque são famosos porque tu falou porque essas pessoas que tem sucesso elas tem as valências necessárias pra ter sucesso em qualquer coisa que ela faça e aí quando ela vê que a arte marcial exige essas valências ou desenvolve essas valências então essa pessoa já tinha pra ela ficou mais fácil se ela não tem ela vai desenvolver ali com a gente ela vai melhorar esse lado como a gente falou do bullying no bullying eu trato tanto a criança que faz como a criança que sofre a criança que faz vai aprender a ser mais educada tolerante ter mais empatia e a criança que sofre vai saber reagir se necessário ou entender que aquilo não precisa ser pra ela não precisa sofrer por causa daquilo o jiu-jitsu ele é muito abrangente e realmente atende todo mundo e cada vez mais a gente vê as pessoas percebendo isso notando isso e querendo trazer isso pra sua vida quando começa a praticar e aí a luta é que as pessoas de fora também comecem a perceber isso no mundo tem muita gente famosa que faz muitos no Brasil agora foi aprovada uma lei também pra que tenha jiu-jitsu nas escolas em Abu Dhabi já tem jiu-jitsu nas escolas no exército tem muito brasileiro trabalhando lá nos Estados Unidos é muito forte o jiu-jitsu na Europa tá ganhando muito mercado também uma pena é que até então o Brasil dominava o cenário mundial de jiu-jitsu agora já tem muitos americanos muitos de outros países chegando também e tomara que aqui no Brasil a gente tome consciência disso e não perca essa hegemonia seja o Japão que foi no passado é verdade é isso mesmo cara mestre feijó vou chamar de mestre sinto muito você gostou não agora vou chamar mas cara de verdade eu tô todo episódio eu analiso e esse é um que eu tenho orgulho de dizer de novo cara um é pouco a gente foi excepcional e eu acho que a gente vai ter que ter outros obrigado nem se a gente pode debater sobre várias outras coisas mas assim o aprendizado é tanto e cada episódio eu vejo que foi acertado a nossa ideia de fazer isso porque o objetivo é nos tornarmos sapiens melhores e estar constantemente buscando diálogo aprendendo sobre o mundo que é uma coisa extremamente complexa e fugindo desse ódio que existe hoje e a única forma da gente conseguir isso é através de informação e diálogos diálogos longos e não por pequenos trechos então cara obrigado mesmo por por ter cedido o teu tempo pra trocar ideia aqui com a gente eu que agradeço a oportunidade as palavras fico muito feliz que tenha sido legal pra vocês porque foi pra mim gostei muito como eu te falei eu gosto muito de falar de jiu-jitsu e as vezes tem que pedir pra parar porque nada imagina e faço há 20 anos isso né pra ter uma ideia e cara eu gosto muito realmente gosto muito de falar fico muito feliz de ter essa oportunidade principalmente porque tu não é do meio do jiu-jitsu então tu vai alcançar pessoas que não fazem jiu-jitsu e é pra que elas tenham uma visão um pouco diferente da nossa nossa arte nossa modalidade isso é muito interessante muito legal pra mim te agradeço a oportunidade e como tu falou né da gente ter esse papo essa conversa a gente melhorar o mundo né e aí voltando lá tem um provérbio chinês que fala tu quer mudar o mundo começa arrumando a tua cama e pra entender o mundo primeiro a gente tem que entender a gente e o jiu-jitsu o yoga várias artes marciais ajudam muito nisso a gente nos entender como a gente funciona como a gente pensa como a nossa mente age como o nosso corpo reage a nossa mente e aí a gente vai conseguir sim trazer mudanças significativas pro mundo porra valeu porra ficou bonito essa né porra desliga encerra gente caralho porra vou dizer que eu ensaiei essa cara fechou? fechou porra